Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais empoderada, sexualmente resolvida, pompuarializada. Como que é? Pompuarilizada do que a nossa. Eu tenho que falar que sempre todos os convidados são assim, porque eu vivo no porão, então pra mim é mais... Pra qualquer vida é mais interessante do que a sua. Fabi, tá preparada pra aula de hoje, Fabi? Nossa, eu tô muito, 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 muito. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Minha mulher tá aqui também, né? Daqui a pouco ela vai aparecer aqui, né? Fala aí, Mari. Vem cá, vem cá. Ela ajudou a gente, né? Ela ajuda a gente. Ai, linda. Fala com o microfone. Maravilhosa, gente. É verdade, viu? Porque ela falou, cadê a Cate? Cadê a Cate? E aí... Ela falou, você precisa, a Cate precisa vir aqui, que aprende muitas coisas com você. Comprou vários produtos. Adoro, adoro. É isso aí. E agora eu sou aluna. Vai, porque eu trouxe presente pra você aí, né? Ah, isso aí é algo que muito lhe interessa, querido Vilela. Isso é um presente útil. Aperta e solta não é coisa de maconha, não. Não, não, não. Se bem que tem umas que fumam. Se bem que tem umas que fumam pela Xerolaine aí. Ah, é? Eu vi. Tem uns negócios de trânsito. Não pode, não pode mostrar. Isso aqui é o kitzinho do pomparismo. Vem com três acessórios. O cone, o benhoá e o personal. Cate, eu só vou falar uma coisa. Tonight heavy. Tonight heavy. Hoje tem. Vou ter que colocar alguma coisa em praia. Vai ter que explorar. Coloca o moleque pra dormir. Isso. Os avós estão aí pra cuidar. Os avós estão aí pra dormir com ele. Bota a criança pra correr. É pra brincar. Cansa a criança. Cansa a criança. Porque hoje tem. Hoje tem. Obrigado, Mário. Fica por aí, então. Vou ficar. Vou ficar muito obrigada, viu, Kátia? Por nada. Isso aqui sou eu investindo nos relacionamentos. É melhor. Todo mundo feliz. Duradouros. As pessoas têm que te conhecer. Obrigada, amor. É isso que vai virar. Muito obrigada. Porque senão vira seu amigo, né? Ai, não dá, né? Não dá, né? Não dá. Pagar boleto e criar criança junto. Ninguém aguenta. Exato, né? Tem que ter um garigado diferente aí na vida, né, não? Exatamente. Cátia, eu vou pedir uma licença pra você. Vamos lá. Porque o patrocinador de hoje também tem tudo a ver, né? Opa! Às vezes não tem, mas hoje tem muito a ver. Exatamente. Hoje tem tudo a ver, né? Posso falar, então? Manda bala. Ô, Terráquios, hoje é dia de mais uma brincadeirinha do nosso patrocinador Câmera Câmera Privé. Mais uma brincadeira com um convidado dessa vez com a Cátia Damasceno. Então, jovem terráqueo, o Câmera Privé é o maior site de coming da América Latina. Lá você consegue ver e conversar com pessoas do Brasil inteiro ao vivo na webcam. Tem mulheres, homens, casais, trans e muito mais. Interação ao vivo com total privacidade e segurança. Então, se você estiver se sentindo sozinho aí na sua casa, aproveita essa noite calorosa de quinta. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira. E corre lá pro Câmera Privé. Mas só depois desse episódio também. Agora. Calma, calma. Além dos shows ao vivo no Webcam, o Câmera Privé funciona como uma rede social de conteúdo adulto. Pra você que é maior de 18 anos, você pode seguir e acompanhar o produtor de conteúdo que você gosta, comprar vídeos, fotos, ver histórias, trocar mensagem e muito mais, não é, Nelene? Exatamente, exatamente. É, e vai ter a brincadeirinha? Tem uma brincadeira. Vai ter? Ai, do céu. Ninguém me avisou isso antes, hein, gente? É, é na surpresa. Ô, meu pai, do céu. Então, vamos lá. Vou te explicar, Cátia. Como é que é? Toda água e fiam a mão em lugar nenhum, não. É, ó, essa caixinha aqui. Ainda bem que é transparente a caixinha. Eu tenho várias perguntas salientes, ficantes, provocantes, feitas pela galera lá do Câmera Privé. A nossa convidada de hoje, a Cátia, vai puxar uma dessas perguntas. Ler e dizer pra gente se ela vai responder ou não. Então, o que que acontece se ela responde? Cara, se ela responder, a galera vai ter um cupom aí de desconto de 25% no primeiro acesso lá. Tá, e se eu não responder? Se eu não responder, aí eu vou ficar chupando o dedo. Ah, bonito no meu... Ah, entendi, bacana. Fica tudo no teu, né? Tudo no meu, tudo no meu certo. Mas, ó, é 25% pros 100 primeiros terráqueos do Câmera Privé, não é isso? Exatamente, 100 primeiros terráqueos. Então, vamos lá. Quer dizer que tem 100 terráqueos na dependência da minha pessoa. Exatamente. Vamos na fé, terráqueos. Eu não vou colocar uma expressão, mas até hoje todo mundo respondeu. É, sem pressão, sem pressão. Vamos ver o que vem aqui. Os clientes do Câmera Privé querem saber, existe um número saudável de vezes que alguém pode se masturbar diariamente, esse número muda para homens e mulheres? Ah, vão ganhar! Vai ganhar, então. Vai ganhar. Vamos colocar aqui que ela lê a pergunta. Olha aqui, ó. A perguntinha, olha aí, gente. Já começa. Então, já coloca a promoção aí. Já colocar, já tá lá. 25% na descrição e bora lá. Esse daí tá fácil, esse daí tá garantido. Isso me interessa também, porque quando eu era moleque, o meu recorde foi 14 vezes. Eu não tinha uma prova pra estudar. Não tinha Enem na sua época, não, meu filho. Não tinha televisão. Nada. Não tinha televisão, não tinha internet. Só tinha televisão na sala. Ainda bem que eu não tinha internet. Se tivesse, então ia fazer o quê? Sabe como que a gente fazia? Era catálogo de calcinhos do Tiã. Catálogo. Não tinha nada de pornografia naquela época. Nem a Playboy não tinha. Você acha que a gente tinha acesso a essas coisas? E o menino que conseguia comprar, compartilhava com os colegas, o último que pegava as revistas com a capa colada aqui, grudada. Esses meninos de hoje em dia não tem essa dificuldade. É só aqui no dedinho aqui, ó. Já chega, puf. Era catálogo da Demilus. E olha lá. Eita, menino. Deu uma mudada no mundo aí. Deu uma revolucionada. Mas e aí? Vamos lá. Falar, então, de masturbação. Masturbação é algo extremamente saudável e natural, realmente, pro nosso corpo. Porque é fisiológico. Quando a gente se masturba, a gente consegue ter uma excitação, ter autoconhecimento, que é a principal coisa que a gente... A principal ferramenta que a masturbação nos oferece não é nem o ato de você chegar lá, de você ter um orgasmo, de você... Não, é o autoconhecimento. Principalmente pra quem? Pras mulheres. Ah, é? Principalmente pras mulheres. Por quê? O órgão genital masculino, o pênis, o Brad, como eu costumo chamar, né? Brad Pinto. Sabe como eu chamo o meu? É Norton. Ai, meu Deus do céu. O antivírus. Ai, meu Deus do céu. Pra que que eu queria saber? Agora eu vou ficar em imagem do antivírus aqui. O Brad Pinto. Eu gostei do Brad Pinto. Ô, Lene, você tem nome? Tem um Brad? Eu... É Zezinho mesmo. Zezinho mesmo. Não, Zezinho não. Zezão, Lene. Lene. Tem que falar Zezinho pra não assustar. Aí espanta. Zezinho, ele começa como Zezinho e termina como Zezão, né? Isso aí é igual o incrível Hulk. Quando tá calmo, é tranquilo. Nervoso. Gente. Olha o Lene ficando vermelho, cara. Rapaz. Então, do homem exposto, né? O homem é externo, então é mais fácil, tem estímulo mais fácil. A vagina, ela vai ser um órgão interno e o clitóris, muitas vezes, as mulheres não conhecem. Imagina, nem os homens conhecem, às vezes, muitas mulheres não conhecem direito. Então, a masturbação é um ato de autoconhecimento. Eu até brinco assim. Por que que eu falo principalmente das mulheres? O clitóris é o único órgão no corpo humano que foi feito com uma única função. Única. O clitóris, ele não presta pra nada, ele não produz hormônio. O clitóris, a gente não faz xixi por ali. O clitóris, ele não participa da lubrificação, ele não participa da ovulação, ele não participa de nada. A única e exclusiva função do clitóris é dar prazer. Tá brincando? É só pra isso. Isso eu não sabia. Ele não participa do sistema reprodutor, não participa do sistema hormonal, nem do sistema urinário. Que os órgãos ali da região pélvica vão participar de um desses três sistemas. O clitóris, não. Ele só serve única e exclusivamente pra dar prazer. E ainda vou fazer uma comparação. A glande, a cabeça do pau, vulgo, cabeça do pênis. Da peça. Isso. Do Zezinho. Do... Saiu aí, Lênia, agora. Do Bred. Ele tem cerca de 4 mil terminações nervosas. Nossa. O clitóris, e é desse tamanho assim, né? É. O clitóris é menorzinho. A chapeleta. E tem cerca de 8 mil terminações nervosas. Então ele é extremamente mais sensível do que a glande. Só que muitas mulheres não se tocam, e isso é estatístico. Os homens chegam a se masturbar de duas a três vezes mais do que as mulheres, né? Pela facilidade, pelo incentivo, por tudo isso. E tabu também? Tabus, principalmente, né? Criação, né? Criação, educação e tudo mais. E voltando ali à pergunta, então. Se tem uma frequência diária, né? Eu costumo dizer o seguinte, o equilíbrio é tudo. Nem dão pouco, nem demais. Por quê? Porque se a gente não se toca, a gente não se conhece. E qual que é o problema de não se conhecer? É que quando parte pra uma relação, é o que eu falo, vai terceirizar o orgasmo, né? É porque o outro não me deu orgasmo. É porque o outro não me tocou. É porque o outro não fez isso. Então tá terceirizando o orgasmo. Não. A gente, pra ter um orgasmo, primeiramente, a gente precisa saber como é que ele funciona no nosso corpo. Como é que esse corpinho, Kátia Damascena, aqui funciona? Já tocou? Já encostou? Vai pra direita? Vai pra esquerda? Vai pra cima? Vai pra baixo? Porque cada corpo tem uma particularidade. É de uma forma. E outra, a mulher, dentro do seu próprio ciclo, a cada dia ela pode estar com uma sensibilidade diferente. É. Ah, meu querido. Pescocinho, às vezes. Não é? É mesmo. Porque tem dia que, por exemplo, você vai tocar o seio, a gente fica super excitado. Quando a pé de menstruar se encostar na teta da gente, a gente quer dar na cara do outro, entendeu? Não, encosta que hoje! E aí o homem fica assim, meu Deus. Não é? Ontem podia. E hoje não pode. Vai bugando a mente do coitado, assim, também. Mas tem isso, e isso é hormonal. Então, a primeira coisa é a gente se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente também assume um pouco dessa responsabilidade aí, né? Entendi. Por isso que eu trabalho tanto com os exercícios de pompoarismo, com os exercícios de aperto e solto, porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas pra concluir a resposta, o que que eu acho que é um problema? Quando isso acaba se tornando um vício. E hoje é um vício que ele tá muito comum, o vício em pornografia. Principalmente a pornografia digital. Porque, por exemplo, você falou, na sua época, que não é muito distante da minha época, era a revistinha ali. E olha lá! Olha lá! Hoje em dia, o celular tá na mão, entendeu? É uma foto, é um nudes, é grupo, então é muito mais fácil. E o que que acontece? Quando a gente sabe que é um vício, assim como qualquer outra droga, todas as vezes que aquele, aquela substância ali, ela está começando a atrapalhar as suas AVDs, que são as atividades de vida diária, trabalhar o seu ritmo social, atrapalhando ali a questão de trabalho, de convivência com outras pessoas, a gente começa a ter problemas. Na pornografia, por exemplo, tem, e acontece muito mais frequente com os homens, os homens começam a acessar os vídeos, e o que que acontece? Quando você acessa um vídeo, como qualquer outro vício, libera dopamina no cérebro. Dopamina, adrenalina, uru, que bacana, que legal, que gostoso. Uma recompensa, né? Gostoso. Só que aí ele assiste aquilo ali por dois, três minutos, começou a ficar chato, ele muda de tela. Ou pula. Dopamina. Ou avança. Avança. Começou a ficar chato, ele muda de tela, ou avança. Então, a cada dois, três minutos, ele tem um pico de dopamina no cérebro, e está maravilhoso. Quando ele vai para uma relação sexual com gente, com ser humano, não dá para mudar de pessoa a cada dois, três minutos. Não dá para avançar. O máximo que dá para fazer é mudar de posição, de ângulo, mas você está ali participando. Então, tem muitos homens que estão ficando com problema de disfunção erétil, por conta de vício em pornografia digital. Ela só consegue ter prazer com o vídeo e só se masturbando. Quando vai para a relação, não consegue ter. E o vídeo é uma coisa real, né? São corpos diferentes, tem edição. Tem edição. Tem luz, tem câmera, para, corta, aquilo ali não acontece em uma hora e meia, igual acontece no vídeo. É uma semana de gravação. A mulher pede para um cara limpar a piscina dela, não vai chegar e ele, opa, vamos limpar a piscina. Você pede uma pizza, daqui a pouco, chega o cara com a pizza aqui e a peça para fora. Opa, pediu calabresa. Não é assim a vida. E outra, na vida real, quando você pede a pizza, não vem aquele homem que vem no cinema. Não vem, não vem. O cara suado já, vai logo aí, cadê meu negócio? É rápido, né? Não vem aquele que está no filme lá, trabalhando. Tem um amigo meu que era muito viciado em masturbação, que ele chegava sempre 15 minutos atrasado em todo compromisso. É um problema. E isso é um problema social. É. Isso é um problema social. O cara se vicia. Então, qual que é o limite? Ah, não tem como eu falar, ah, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez. Está atrapalhando a vida. Está atrapalhando? É. Para. Não está atrapalhando? Ah, meu filho, vai ser feliz. Ninguém tem nada a ver com isso, não. E tem idade para você se preocupar? Ah, tipo, meu filho tem tantos anos e eu acho que ele começou. Tem uma idade para começar ou não? O que que acontece? Isso é um assunto muito legal também, né? Como os pais lidam com a sexualidade. Eu vi que vocês estão com um babyzinho aí de cinco aninhas, né? E eu sou de uma geração que eu nunca tive essa conversa com meus pais. Não era comum. Ninguém conversava sobre isso. Não, não. E não. Mas eu sou mãe também. Eu tenho quatro filhos. Nossa. É. Não tem televisão na tua casa, não? Pois é, para você ver se acredita. Não tinha. Não tinha um boleto para pagar. Exato. Quatro meninos. Quais são as idades? Todas que você pensar, eu tenho. É de... Eu tenho um. O meu mais velho está com 24. Fez agora. O mais velho que o Paquito que trabalha aqui com a gente, né? 24. Olha um barbado na cara já, gente. Nossa. Eu tenho quatro anos, tenho um de 22, do primeiro casamento. E aí, do segundo casamento, agora eu tenho um de 11 e um de 7. Oh, sete anos. É, sete... Não, todas as idades que você pensar, meu... 11 para adolescente, né? De 7 a 24 lá em casa, tem de tudo. É uma coisa impressionante. E tudo menino. Eu falei, só faço o que eu gosto, entendeu? É, e eu gosto de piroca, é isso aí mesmo. Mais um marido, são cinco. Imagina o que que é. Nossa, cinco homens na casa. Cinco homens na casa. Aquele cheiro de cueca. Nossa senhora, vamos lá pra você, viu? Vai pro varal, é um varal de cueca, um varal de meia. Na época era um varal de máscara. E a minha calcinha perdida lá no meio. Entendeu? É, uma loucura. Mas quando o meu filho mais velho, de 24, né? Tava pequenininho, ele tava com uns 3, 4 aninhos, assim. E eu ainda não trabalhava com sexualidade. Tem 18 anos que eu trabalho com sexualidade. Eu quero saber essa história. É, vamos lá. Aconteceu um episódio muito legal. Legal que eu diga assim, naquele dia eu percebi que a gente tem que tratar o assunto de uma forma tranquila. Ele tava assim, o pequenininho tinha acabado de nascer, devia ter um maninho, tava na casa da minha avó. Ele tava brincando de carrinho, então ele devia ter uns 3, 4 anos. Aí ele tava brincando, falou assim, mamãe, como é que faz neném? Acho que ele viu o irmãozinho ali do lado e falou, dessa criança surgiu da onde, né? Exatamente. Ele não tava aqui até o mês passado, apareceu esse negócio aqui, agora pra tomar meu espaço, sabe? Crescer azeitona na barriga da minha mãe, esse menino saiu. Aí ele brincando de carrinho, falou assim, mamãe, como é que faz neném? Neném vem da onde? A minha mãe deu um pulo, menino, você pegou? Faz mamãe! Aí a criança assustou, o pequeno começou a chorar, foi aquele rebuliço. Falei, calma, calma galera, calma, 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 calma. Falei, calma mamãe. Falei, filho, é assim ó, tem um papai, tem uma mamãe. O papai e a mamãe a gente se gosta muito. Aí a gente se gosta muito, vai o nenenzinho pra barriga da mamãe, depois de 9 meses o nenenzinho nasce. Tá aí o seu irmãozinho, aí ele. Ah tá, voltou a brincar de carrinho. Pra uma criança de 3, 4 anos é o suficiente. Eu não preciso virar pra criança, menino, isso é coisa que a gente vai precisar da sua mãe. Por quê? Porque as primeiras respostas que você dá pra criança vão gerar esse vínculo de segurança que a criança vai ter com os pais. Então é assim, eu não preciso virar pra uma criança de 4 anos e lá ele fala assim, olha meu filho é o seguinte, senta aqui que agora eu vou te explicar, isso aqui é o pênis, que é o órgão masculino, essa daqui é a vagina, que é o órgão feminino, e aqui tem as gônadas masculinas, as gônadas femininas. Não precisa, a criança não vai nem entender e processar aquilo ali. Tem um papai, tem uma mamãe, se gostam aí, e pronto, no outro dia tem um nenenzinho. Acabou pra ele, ah tá, entendi, papai, mamãe, bebê, ok. E já sabe, precisa de duas pessoas, de sexos opostos, mas não precisa ser um segredo, um estéreo, uma coisa horrorosa. E nem mentir, dizer que foi a cegonha que trouxe presente, largaram ali na porta da casa aquela criança. É muito mais estranho a pessoa falar, mas aí a cegonha transou com os cegonhos? Ok, aí trouxe no bico essa menina aqui pra parar aqui dentro de casa. Então dá muito trabalho. Então ser verdadeiro, mas na limitação que a criança consegue entender. E toda criança vai perguntar. E é importante que ela pergunte, entendeu? Outra coisa que acontece também muito naturalmente, as crianças, elas passam por uma fase, de uma etapa, eles vão passar pela fase oral, vão passar pela fase anal. Aí eles vão entrar ali na infância, passa por uma fase de latência e depois entra na adolescência, que é quando a sexualidade aparece. Então quando a criança ela tá ali com uns dois, três, quatro, cinco aninhos, sete aninhos, o menininho tá brincando, um dia ele descobre que tem um piu-piu. Às vezes ele tá brincando com o carrinho, o carrinho bateu no piu-piu, o piu-piu ficou durinho, porque é um reflexo, é isso que acontece com o piu-piu mesmo. Ele não tá pensando em nada, só? Não, bateu e falei, nossa, que negócio legal, ficou durinho. Aí ele bota a mão, quanto mais ele bota a mão, mais o negocinho fica duro. Aí ele, eita, faz uma cosquinha legal e a piroquinha dura. E ele, opa, que cosquinha gostosinha essa daqui. Então a criança, ela descobre a sua sexualidade, ele não sabe o que é sexualidade, mas ele descobre que ele tem um órgão. E a menininha também, já viu? As menininhas, que vocês são pais de menino, eu também sou mãe de menino aí. E ela fica se esfregando assim no sofá, na cadeira, na cobertinha, pra frente, pra trás. E tá gostosinho aqui, porque é gostosinho. Mas ela não sabe que aquilo ali é sexualidade. E aí, o que que acontece? Não dá pra você virar pra criança e falar, menina, para com isso, o que que esse negócio tá doendo, blá 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 blá. Não, porque aí você fala, menina, entende o quê? Isso aqui é errado, isso é errado, eu não posso conversar disso. Se eu não posso conversar disso, se acontecer isso aqui de novo, o que que vai fazer? E o que que acontece? Ele não gera um vínculo de segurança com os pais. Entendi. E quem é que tem que conversar, na minha opinião, né, com as crianças sobre sexualidade, primeiramente? São os pais. Também acho. Porque nós somos a referência dessa criança. Então, eu, Kátia, acredito que os meus filhos precisam ouvir primeiramente de mim, pra depois ouvir na rua. Assim como acho que sobre qualquer coisa, sobre educação. Religião. Religião. Qualquer assunto. A base tem que vir de dentro de casa. Então, se a gente conversa sobre religião, sobre educação, sobre valores, sobre todos os assuntos, por que que conversar sobre sexualidade tem que deixar pros outros? Ou pior, tem que ser um assunto que não se conversa dentro dessa casa? Não. A gente precisa conversar. Isso é estudo, é estatístico. Quanto mais nós conversamos com os nossos filhos a respeito de sexualidade, mais tardiamente, esse adolescente vai iniciar a vida sexual. Ah, é? É estudo. Estudo. Mais tardiamente? Mais tardiamente. E eu te digo de experiência própria, igual eu te falei, eu tenho dois meninos que já são adultos. Os meus filhos, quando começaram a ter relações sexuais, eles eram, tipo assim, os mais tardios dos coleguinhas deles. Por quê? Porque a gente sempre conversou a respeito do assunto. Nossa, se eu te falar qual foi a minha primeira vez, a galera de hoje vai dar risada. Dezenove anos. Olha aí, ó. Tardiamente. Mas é porque era outra época. Era outra época. Mas hoje em dia, menino com 13 anos, 14 anos de idade, 15 anos de idade, já tem uma vida sexual que é um negócio assim. E assim, sem preparo nenhum, sem um preservativo, só porque os coleguinhas estão fazendo, só porque tem pressão dos amiguinhos ali. Que antigamente era só pra gente, era o tal de BV, né? O Boca Virgem. Aí a EBVL. Tinha muita mentira. Muita. Os amigos falavam, nossa, bati uma punheta que foi até o teto. Eu falei, não, é possível, cara. O homem, eu não consigo fazer isso. Como que ele consegue ir até o teto? Eu tenho um problema. Depois que eu fui me ligar que os caras estavam mentindo. Ou então dormia no Beliz, que era uma data de cima. É, só se for, né? E mesmo assim, tem que ter a cama bem colada no teto. É isso, mano. E mentiam muito. Nossa, eu já transei. E como que é? Aí, eu lembrando hoje, os caras mentiam muito. Ah, eu não sei o que. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, se a gente traz pro dia de hoje. Mudou? Não mudou. Na hora que eu junto um monte de homem, quando eu sou dele, então conta a vantagem. Peguei tantas, dei tantas. Mentira! Na vida real, eu tava só botando punheta em casa sozinho mesmo. Entendeu? Então, assim, os padrões, eles vão se repetindo sempre. Então, o que acontece? Quando a gente conversa, então os meus meninos, eles começaram a ter relação com 16, 17 anos. O que pra um jovem de hoje é tarde. É? É tarde. 16, 17 anos. Então, eu vivi, além de ter já lido bastante sobre isso, eu vivi isso dentro da minha própria casa. Você conversou com eles e teve essa chance. Não, mas aí eles sempre, a gente sempre conversou a respeito. Então, assim, aquela curiosidade, porque muitas vezes o adolescente vai por conta da curiosidade. Exato. Aí, será que é tudo isso mesmo que eu vi? Que me falaram que eu vi? Porque aí pega o amigo mais velho ali, que falou que é isso e aquilo. Não, será que eu vou? Será que eu não vou? Vai pra experimentar. Agora, se ele já sabe, se ele conhece, se ele conversa, ah, eu já sei como é que é isso daí. Então, é mais tranquilo. Então, eu acho que a sexualidade, ela tem que ser conversada dentro de casa. É porque eu lembro, quando você é muito novo, quer dizer, não lembro que idade que eu tinha, mas você tem até a versão, menina. Ah, é menina. Não, eu quero brincar com meus amigos. Não tem essa coisa, né? Gente, eu não tenho habilidade pra abrir isso aqui, não. Ajuda aí, amigo. Ó, tá vendo no... Ah, tá pronto. Foi ali. Tem, né? Tem uma idade que a molecada e as meninas, cada um por um lado, né? É porque os meninos, eles se desenvolvem mais tardiamente do que as meninas. As meninas, elas são hormonalmente mais precoces. Então, elas começam a desenvolver mais novas, assim. Elas, a sociabilidade delas também se desenvolve. Elas ali, mais novinhas, né? Com 11, 12, 13 anos, elas já são mocinhas. O menino com 13 anos tá cagando e andando pra vida. Entendeu? Com 13 tava ótimo. Tem uns que com 30 até hoje tão cagando e andando pra vida. Mas tem isso. As meninas, elas amadurecem mais cedo do que os meninos. E isso causa até um vazio existencial pros meninos. Tem uma certa idade do adolescente que é muito difícil ser menino. Por quê? Porque as meninas da idade dele, as meninas que estão com 15, 16 anos, elas querem namorar os meninos mais velhos, de 18, 19 anos. Entendeu? E ele ali com 15 anos ainda não pode namorar uma menina de 13 anos, 12 anos, porque ainda é uma menina, mas é criança. Então, ele fica naquele vazio, naquele vácuo. Eu lembro bem essa... Não é assim que acontece com os meninos? Então, fica naquele vácuo ali o menino, né? De rejeição total. E aí, ele vai brincar com os amiguinhos, vai contar vantagem, vai contar isso. Porque também, muitas vezes, é o que sobra ali pra eles. Por quê? Porque não tem essa parte da convivência. As meninas, como eu disse, elas querem ficar com os meninos mais velhos ali e tudo mais. Então, é um pouquinho complicado ali, essa fasezinha da adolescência pros meninos. Aí, é mais complicadinho. Entendi. Mas a gente começou aqui, eu nem pedi meu presente inútil. Eu tô vendo que tem presente útil também, mas qual que é o presente inútil? Tem útil, tem inútil. Na verdade, eu tinha separado um presente inútil, mas aí, mulher, sabe como é que a gente troca de bolsa? Ficou na outra bolsa. Que era um gel comestível com data de validade vencida, não ia servir pra porra nenhuma mesmo, entendeu? Daí, hoje, eu achei um presente bem inútil pra você, ó. Palitos de fósforo. Olha só. Só isso aí mesmo. Vai ficar bonito. Pra que que serve? Pra porra nenhuma, porque não tem a caixinha pra acender, mas é de coração aí, olha. E esse livro aí, hein? Esse é o presente útil. Olha aqui, ó. Olha que bonito lá na tela. Ai, que lindo. Que foto linda, olha só. Bem resolvida. Bem resolvida. Sinta-se confiante e realizada na cama e fora dela. Fora dela também? Principalmente. É mesmo? É. Então, não é o sexo, você diria que é quantos por cento da relação? Eita, que essa é uma pergunta maravilhosa. Todo mundo acha que... Ah, eu não transo tanto. O outro, ah, se eu não transar um dia... E varia, né? Varia. Eu tenho uma... Eu respondo com uma pergunta. Depende da qualidade do sexo. Exato. Se o sexo é bom, ele vai ter uma baixa relevância naquela relação. Baixa relevância? Uma baixa relevância porque ele é bom. Ninguém se separa porque o sexo tá gostoso. Com certeza. Porque o sexo tá bom. A gente separa por outros motivos. Ah, eu não aguentava mais ele. Nossa, como era demais o sexo. Nossa, era muito maravilhoso. Nossa, que... Se o sexo é bom, ele tem uma baixa relevância. Agora, se o sexo é ruim, ele pode representar até 100% dessa relação. Porque as pessoas se separam de pessoas boas cujo sexo é ruim. Pode estar todo o resto bom. Bom, mas o sexo não é bom. Ai, mano, não vou dar conta de viver sem sexo aqui, não. Pra mim não dá. Prefiro... A gente continua amigo, mas eu prefiro separar. Então as pessoas se separam. Mas tem gente que consegue viver sem o sexo ou com o sexo ruim? Porque gosta tanto da outra pessoa? Consegue, consegue também. E aí tem alternativas também, né? Mas as pessoas, elas... Mas ela é um homem tão bom, é uma mulher tão boa, é um companheiro tão legal, é uma mãe tão maravilhosa. Que tá tudo só essa parte aqui que não tá muito boa. Tá, e aí? Como que vai ser o acordo desse casal? Eu acho que tudo tem que ser acordado. Então vai viver de punheta? Vai ter outra pessoa só pra ter relação sexual? Desde que a pessoa com quem você tá casado tá sabendo. Isso é importante aí, não é? Hoje em dia tem os relacionamentos abertos e tal. Então as pessoas... É porque o cara chega em casa e aí você... Ela fala assim, pô... E aí, como que vai ser? A gente vai transar? Ele fala, não, não quero transar. Ela fala, então eu vou transar. Ou então pode ser também que a pessoa fale, eu vou transar. Tipo assim, eu vou transar. Se você vai, eu não sei. Se você tá recitando aqui ou não, vai ter sexo. Vai ter sexo. Mas isso também é uma queixa, como eu trabalho muito com o público feminino, é uma queixa muito das mulheres hoje em dia. É, eu vejo a Mari que fala que... A mulherada tá no fogo da água. E algumas amigas dela falam assim, putz, tá tudo perfeito, mas a gente virou muito amigo. Por isso que eu brinquei no começo assim. Que não é mal. Eu acho que é muito bom você ser amigo do teu companheiro ou da tua companheira. Tem que ser. Mas o quanto isso é perigoso de virar uma coisa sem graça. Tipo, eu sou tão amigo, tão parceiro que a gente nem tem mais desejo pelo outro. Na verdade, o desejo ele não acaba por conta da amizade. Também acho que não. Né, eu acho que a amizade ela é fundamental pra dentro de um relacionamento. Parceria, né? Parceria, bom humor. Bom humor também? Nossa, imagina um casal que não ri de si mesmo, um casal que não ri junto, um casal que não se diverte junto. Então, tem algumas coisas que eu acho que dão liga dentro de um relacionamento. E sexo é uma delas. Porque é um relacionamento. Aonde você não tem sexo, você pode morar com o seu amigo, você pode morar com a sua mãe, você pode morar com a sua irmã, você pode morar com a sua vizinha. Porque se for só pra pagar boleto ali e cuidar de menina, não precisa ter um casamento conjugal para isso. A diferença de um relacionamento conjugal para os outros é que no conjugal pressupõe-se a existência da parte sexual ali. E aí a gente precisa ajustar. Porque frequência sexual é uma coisa muito individual. Tem gente que tem necessidade de transar todo dia. Tem gente que se transar uma vez por mês está de bom tamanho. Tem fases também, né? Tem fases. Tem fases que você quer transar mais, tem fases que você quer transar menos. Principalmente pras mulheres. Porque quando a gente está grávida, quando está amamentando, quando entra na menopausa, todas essas fases são fases hormonais. E hormônios mexem com o corpo da mulher como um todo. Eu conheço mulheres que passaram pela gestação, que não gostavam de ter relação sexual, ficou grávida, meu filho. Queria nhanhar todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E o cara não deve nem entender. Nada, ficou perdidaço. Ficou perdidaço. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, sabe? Então fica perdido. Porque o hormônio mexe realmente muito ali com a estrutura, com a cabeça da mulher e tudo mais. Outra, também, quando chega na menopausa. Menopausa, o estrogênio vai embora, dá tchau e a mulher que se vire ali, sabe? E aí vai ter ressecamento vaginal. Esse ressecamento pode levar a dores, pode levar a incômodos durante a relação. E aí começa a entrar num ciclo de dor. Sexo foi feito pra ser prazeroso, pra ser gostoso. E aí até um recadinho. Tem muita gente que sente dor e fala assim, não, mas eu sempre sentia normal. Não é. Dor na hora do sexo não é normal. Ah, é? Pode ser comum, mas normal não é. Entendi. O fisiológico é que seja bom, que seja gostoso, que seja prazeroso, principalmente. Porque é uma região cheia de terminações nervosas, feita pra dar estímulos e prazer ali pra gente. Entendi. Que não fosse assim, Vilela? Pra que que a gente ia juntar com outra pessoa? Só pra reproduzir? A gente vivia igual os bichos. Ia lá, enhanhava, procriava, botava no mundo e pronto. Cada nossa casa. Não, a gente tá junto por quê? Porque a gente tem emoção, sentimento, porque tem que ser bom, porque tem que ser gostoso. Nós somos uma das poucas espécies do mundo que transamos por prazer, por estar junto, por ser agradável, não apenas por procriação. Os animais não transam. Ai, porque eu gosto daquele... O leão não transa porque ele gosta da leona. Só o golfinho, né, que transa por prazer. Os golfinhos também não valem nada. Eita! Por isso que eles saem pulando lá. Felizes! Felizes! Né, sempre felizes. Então, uma relação, ela vai envolver aí toda essa parte da sexualidade, que é importante, sim. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ela traz pra gente aí que um dos seis aspectos para uma pessoa ter uma boa qualidade de vida é que ela esteja com a sua sexualidade numa boa. É mesmo? É. Senão uma coisa tá desbalanceada. Então a gente precisa... E Maslow, coloca lá na pirâmide de Maslow, necessidade básica. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Necessidade ali de segurança, necessidade de alimentação, necessidade de fisiológica. O sexo, ele é uma necessidade fisiológica. Entende? Agora, a gente só precisa ajustar. Porque se tem gente que quer transar todo dia, aí casa com aquele que só quer transar uma vez por mês, a gente vai começar a ter uns probleminhas de ajuste. Agora, se pega o que transa todo dia com a que quer transar todo dia, meu amigo, vai ser feliz. Exato. Se pega um que só quer uma vez por mês, que a menina que só quer uma vez por mês também, tão de comum acordo, ok. Vão viver daquele jeitinho ali uma vez por mês, vão trocar carinhos e experiências ali de outra maneira. O problema é quando pega o que quer todo dia com a que só quer uma vez. Porque é isso. Ah, e tem zilhões de virtudes. Só o sexo que é esse desencaixa. E aí, o que a gente faz? Vai fazendo acordo. Vai ajustando. Ah, eu quero todo dia, eu quero uma vez por mês. Então vamos fazer o seguinte. Um dia sim, um dia não. Ela tá. Então, em vez de uma vez por mês, uma vez por semana. E aí, a gente vai chegando ali num denominador comum. Mas tem também pessoa que mente, né? Que antes de casar ou antes de ter um relacionamento mais sério, vai em um pra agradar o outro ou pra mostrar que é uma. E depois que casa, dá aquela. Agora não preciso mais. Pois é. Isso me lembra do meu primeiro casamento, cara. Foi difícil pra mim. Conte-me mais sobre isso. É. Mudou totalmente depois que casou. Mudou assim. Vocês namoraram quanto tempo? Ela morou junto na minha... E aí que tá. Morou junto três anos. Aham. O casamento no papel é que mudou. Oxente. É. Parece que agora, tipo, agora eu não preciso mais. E aí diminuiu pra caramba. E aí já tava ali, ah, se meu papel tá conquistado. E aí eu fiquei, sabe quanto tempo eu fiquei junto com ela depois? Seis meses. Casamento durou seis meses. Fala minha cara de quem não se surpreende. Você acredita? Seis meses. Aí eu te pergunto. Qual a importância do sexo no casamento, Vilela? Não era só isso também. Não era só isso. A pessoa virou um demônio também depois. Entendeu? Que esse copo aqui em cima da mesa! Aí eu falei, opa, querida. O que aconteceu, gente? Não era assim. Calma. Eu vou tirar esse copo. E essa daqui? Essa daqui? Então teve mais coisas. Mas essas reclamações, principalmente do público feminino que você recebe sobre a vida sexual. É porque o cara quer transar muito ou ela quer transar mais e o cara quer transar menos? Olha, hoje em dia tá bem equilibradinho. Bem equilibradinho. Por quê? Porque eu tenho muitas meninas que me seguem e falam, tô com fogo, tô com isso, tô com aquilo, quero, o cara não tá dando conta, tá broxa, rola bucha. Eu vejo isso também, né? As mulheres tão reclamando mais que quer transar e o cara não quer. Não, cara. Tão reclamando pra caramba. Elas tão reclamando pra caramba. Olha só. Tão reclamando muito. Mas também tem aquele outro grupo de mulheres do tipo, não tenho vontade, não tenho desejo, não tenho libido. Como que eu faço pra resgatar minha libido? Perdi a libido. Eu falo, perdeu onde, miga? Bora lá catar ela. Onde é que foi que tu perdeu? Bora achar ela daí. Entendeu? Então quando eu falo que ser bem resolvida é na cama e fora da cama, eu conto muito da minha história pessoal aqui dentro também. O fora da cama ajuda também a melhorar na cama. A minha experiência foi o contrário. É? É, ser boa de cama, ser bem resolvida na cama, me ajudou muito com a conquista da minha autoestima. Eu era uma pessoa... E aí melhorou, os relacionamentos melhoraram por conta disso também? Com todas as pessoas, né? Ah, não só com parceiro? Não, mas aí relacionamento com amigos, relacionamento em trabalho, relacionamento... Isso que eu entendo é como? Porque você se sente uma pessoa diferente. Aliás, hoje eu sou uma pessoa muito diferente da pessoa que a Kátia de hoje... Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar lá pra trás. Vamos voltar lá pra trás. Você já casou quantas vezes? É a segunda e a última. E eu também, tamo junto aí. Última, para. Não quero começar tudo de novo. Tá maravilhoso. Os defeitos que eu tenho, que ela tem, já sabe. Já sabe. Já topamos esses daí, eu aceito. Eu esqueço de cortar a unha, ela fala que tá arranhando e eu vou lá e corto. Quando ela fala que eu escovo os dentes, eu já sei que é transar. Opa! Cada um tem o seu segredinho, né? Ela fala assim, você escova os dentes? Eu falei... Pois tem. Eu não, eu vejo comercial de pasta de dente e fico de pinto duro já. Eu associei tanto a escova... É verdade, pô! É verdade, cara. Porque a mulher, do nada, ela me manda um WhatsApp. Já escovou os dentes e eu falo... Ai! É hoje! Entendeu? Eu entendi que eu escovo os dentes. Passar fio dental, então, tem até um buraquinho de trás. O Listerine, né? Listerine. Nossa! Hoje foi até Listerine. Hoje tem... Mas é isso, né? Como é que a gente tá falando mesmo? É, da minha vida de casada. Só pra dizer que eu também já casei duas vezes aí. E antes do primeiro casamento, quem era você? Eu sou uma menina que eu sou filha de pai militar, criada dentro da igreja. Batismo, primeira comunhão, crisma, tudo bonitinho. Cantei no coral da igreja. Ninguém nunca conversou comigo de sexo. Nunca, nunca. Quando eu menstruei, eu achei... Eu lembro direitinho. Eu tava brincando na casa da minha avó e era comum. Quantos anos? Ah, eu tinha... Ia fazer 12 anos. Tá. Então, eu faço aniversário em março. Você vê esse assustador, né? Não, é... Pra menina, me desculpa. Não, imagina. Eu tinha 11 anos. Em fevereiro, eu ia fazer 12 em março. E aí, a gente ia pra casa da avó no final de semana. E aí, aquela primaiada toda pra casa da avó e brincava, 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 brincava. Fui pra casa da minha tia, fui tomar banho. Na hora que eu tirei a calcinha, tinha um sangue. Aí, eu chamei minha tia. Falei, tia, ela aqui... Eu falei assim, eu acho que eu machuquei. Aí, ela, o que que foi? Eu falei, vem cá. Aí, mostrei a calcinha. Aí, ela, ai, que lindo! E eu, meu Deus, eu tô sangrando. É, é, tô sangrando, machuquei. E ela, ai, que lindo. Eu não tô entendendo nada. Ela, ai, peraí que eu vou te dar um negocinho. Aí, vem com absorvente. Que na minha época, a gente só existia um... Dá um Google aí, chamava Modes. É, Modes. O Modes era um absorvente que hoje... A mãe falava em comprar Modes. Modes, era assim, era assim. Só tinha esse. Mas o Modes era um... Era esse travesseiro aqui, o Modes. Você colocava um travesseiro. Pra uma criança de 12 anos, entendeu? Era isso aqui. Era uma palminha do tênis 47. Era isso aqui. Aí, ela me deu aquele trem desse tamanho. Olha a minha interpretação. Eu falei, nossa, que band-aid grande. Ai, foi mesmo, né? Eu olhei pra aqui, eu tava machucada, ela me deu um band-aid. Falei, quando a gente machuca... Olha pra você ver. Quando a gente machuca aqui na pele, a gente pega o band-aid, o algodão do band-aid e bota na pele. Aí, eu falei, foi o que me salvou. Porque eu peguei a parte do algodão e botei na pepeca, no machucado. Exato. Deu certo. E ela não falou nada além disso? Falou nada, ela só me entregou aquele negócio, não me deu nenhuma informação. E foi, tu fui tomar banho. Beleza. Saí com o travesseiro de lá dentro do manhã, andando igual um pato, assim, né? Que as pernas nem fechavam. Quando eu saí, o telefone tava tocando. A família inteira me ligando pra dar parabéns. Ela falou pra todo mundo. Parabéns, você virou mocinha. Parabéns, você virou mocinha. E o gente, o que tá acontecendo? O que é virar mocinha? Alguém me explica. E aí, meu pai, bem militar, do outro lado. A partir de agora, menina, você toma cuidado na sua vida. Eu falei, agora eu tô levando bronca porque eu machuquei. O que tá acontecendo na minha vida? Enfim. Aí, lá vai minha tia sentar comigo. Depois de tudo isso, explica. Não, minha filha, que você virou mocinha. E eu... Hum... Manhã nós vamos brincar de novo, né? O que quer dizer, mocinha? Aí, foi explicar. Beleza, e me deram uma explicação muito breve. Mas ninguém nunca tinha falado. E foi assim que eu fui agradecendo, criado. Mas explicaram... Você entendeu? Não, eu entendi que a partir dali, todo mês ia ter aquele negócio ali, entendeu? E era isso. Que todo mês sangrava e que mulher é assim. Tá. Ponto. Ponto. É, essa explicação. Mulher é assim, todo mês acontece isso daí. Você acostuma com isso agora. É isso. Foi essa a explicação bem básica que me deu. Então, eu fui criada desse jeito. Beleza, pai militar, que tinha namorado. Conheci o primeiro namoradinho e comecei a namorar com ele. E eu sou ruiva, original de fábrica. Eu falo, tem duas perguntas que eu respondo todo dia. Como é que eu falo pra dar o cu? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Aí, Fabi, não precisa mais perguntar agora. Todo dia. Todo dia alguém pergunta. Essa eu te coloquei numa situação, hein? É que eu ia falar o Paquito, já que o Paquito não tá aqui, né? Sobrou pra tu, Fabi. E a outra é que cor que eu pinto meu cabelo. É todo dia isso. Por quê? Porque o povo não conforma que é dessa cor aqui. Eu falo, gente, o cabelo nasceu dessa cor aqui, entendeu? Laranjadinho desse jeito aí. Beleza. E eu digo, você ser ruiva. Imagina que os ruivos são 2% do mundo. Desses 2%, 1,5% tá na Finlândia. Exato. Os outros, 0,5% tão espalhado pelo mundo, caiu eu aqui, entendeu? Eu sou ruiva e eu e meu irmão, porque a nossa descendência, meu avô era alemão. Então, veio da descendência aí. Eu falo assim, o cabelo é alemão, mas o sangue é nordestino, né? Porque minha mãe é do Rio Grande do Norte. Então, nasceu eu lá. Ruiva, laranjada, magra. Lembra da Olivia Palito? Lembro. Era eu. É, magrinha. Nossa Senhora, era só assim, as duas travas do joelho e uma bolota laranja na cabeça. Era isso aqui que tinha o ser humano. Se tomasse cuidado, descia pelo ralo e não tomava banho. Ó, todas as piadas de magra eu sei. A Cátia é tão magra, tão magra, que ela deita na agulha, se cobre calinha. Era daí pra frente. Ela não passa a carta por debaixo da porta, ela entrega em mãos. Era daí, gente. Aquela de frente, não sei o que, de lado, não sei o que. É, tá indo ou tá vindo, não é verdade? Não, tá de lado. Não, era só isso mesmo. Porra. Não, nada. Magra, 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 magra. Magra, magra, magra. Então, muito magra, muito laranjada. Falei, mano, eu não sou a mais bonita da escola. Eu não sou a social da escola. O que que eu vou ser? Eu vou ser inteligente. Então, sempre fui aluna CDF. Lia. Sempre lia muito, estudava muito. Sempre fui essa aluna. Beleza. Comecei a namorar ali com o namoradinho. Falei, mano, se esse cara tiver coragem de falar com meu pai, acho que esse negócio vai dar certo. O cara tinha coragem, foi lá, falou com o meu pai. Eu namorei um rapaz 10 anos mais velho do que eu. Tinha 17, ele já tinha 27 já. Começamos a namorar. Entrei pra faculdade. Mas namorar dentro de casa, no sofá da sala, com o irmão do lado. Era assim. Era assim. Militar, meu filho. Militar e militar. Beleza. Entrei pra faculdade, 18, 19. Aí eu falei bem assim. Ele falou, se ele quiser casar comigo, eu caso com ele. Porque eu sou tão feia, tão feia, que nenhum outro homem vai querer na minha vida. Não pensava isso. Não, eu não pensava. Eu tinha certeza absoluta que isso era uma verdade. Verdade. Não entendia nada disso. Você já tem tão virgem? Não. Já dava namorada com esse namorado aí. Uma esquentada. Não dava, uma esquentada. Não, eu não casei virgem, não. Mas foi com ele que eu perdi a virgindade e tudo mais. E apaixonada? Apaixonada da Rial dos Quatro Pneus. E ele? Também. Também? Era bonitinho, era bonitinho. Falei assim, não, mas se der certo, se ele pedir pra casar, eu caso. Aí meu pai, ele foi lá e pediu pra casar. Meu pai falou assim, só casa depois que formar. Eu formei no dia 19 de dezembro, casei no dia 20. Nossa! O nome disso chama Desespero. Desespero. Eu fui bem obediente. Um dia depois, eu casei. Desespero. Eu tinha certeza que... 21 anos. Nossa, super nova. Super nova. Então eu tinha certeza que eu ia viver sozinha pra sempre, que eu era feia, que eu não era sucessão. Eu tinha certeza disso dentro da minha cabeça. Beleza, casei, engravidei na lua de mel. Porque eu não sabia das coisas direito da vida ainda, né? De compra... Não sabia. Pílula. Pílula. Aí comecei a tomar pílula. Falei assim, agora eu vou casar, vou transar todo dia, que antes era uma coisa bem esporádica. Aí falei, agora eu vou tomar pílula. Aí comecei a tomar em novembro. Tomei em novembro, dezembro, janeiro. A gente viajou em fevereiro. Aí em fevereiro eu tava passando muito mal, porque tinha 3, 4 meses que eu tava tomando remédio. Então comecei a passar muito mal, liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tô passando muito mal aqui, no meio da lua de mel. Ela falou, minha filha, deve ser o remédio. Para de tomar, quando você voltar, você vai na médica. E qual era a referência que a gente tinha na época? Quando tinha o Google, era as revistas querida e capricho. A gente tá entregando muito a idade aqui, né? Querida e capricho era o que tinha na época. E aí a gente lia assim, não, se você tomar o remédio por muito tempo, ele demora para te fazer efeito. Eu falei, ah, nunca tomei, 3 meses é muito tempo. Então até eu voltar pra Brasília vai dar certo. Pimba, já voltei com o menino na barriga. Eu até brinco, eu falo assim, engravidei por causa de mamãe. Mamãe poderia ter me orientado melhor. Mamãe poderia ter dito, minha filha, para de tomar o remédio e dá o cu que não engravida. Mamãe não orientou. Não orientou. Usa camisinha. Não orientou. Falta de orientação, dá nisso. Menino, bucho. Beleza. Vitinho nasceu. E aí Vitinho nasceu, meu primeiro filho, esse que tá com 24 ou agora. Virei mãe ali em tempo integral. E aí o relacionamento começou. Eu deixei também, né? De lá falar, ah, você é mãe, é muito mais legal que você é mulher desse cara aqui. O cara foi ficando ogro também. É mesmo? Mudou. Tipo o copão aí, era a mesma coisa. Ogro, 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 ogro. Vocês foram se afastando. Fomos se afastando, foram se afastando. Ainda consegui arranjar um outro menino chamado gastrite, que eu jurava que era uma gastrite, aquela criança que tem 22 anos. Sério? Eu falei, ah, meu Deus, eu tô gastrite, 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 vamos separar, vamos separar, vamos separar, vamos, vamos, vamos. Falei, tô com gastrite, vou no médico antes de não advogar. Cheguei no médico, a doutora. Não, vamos fazer endoscopia? Vamos fazer endoscopia. Ela me deu o exame, ela... E quanto é que é que foi sua última menstruação? Eu arranquei o exame da mão dela. Falei, não, eu já tô grávida. Ela me devolve. Falei, me dou. Ela falou, não vai fazer endoscopia enquanto tu fizer beta-gastrite. Eu falei, eu não tô grávida. Então me dá o exame. Eu falei, ah, tá lá, minha gastritezinha com 22 anos, velho. Olha só. 22 anos de gastrite. Vinícius chama minha gastrite. Vinícius gastrite, exatamente. Aí, beleza. Ainda ficamos um ano casados, mas aí as brigas foram de mais, de mais, de mais, de mais transar, que era bom mesmo. A última vez que eu transei foi quando eu engravidei de Vinícius. Ah, é horrível. De barriga e morando em quartos separados, assim, enfim. Sim. Eu resumo aqui, assim, essa parte da minha vida. Lei Maria da Penha, né? Ela tem cinco aspectos. Violência física, violência emocional, violência patrimonial, violência de imagem e a violência psíquica, né? Qual que é a patrimonial? Patrimonial é quando a pessoa pega seu dinheiro. O quê? É. Ela controla seu dinheiro? Isso. Mais ou menos assim. E a psíquica? A psíquica é a parte emocional, que fica fazendo chantagem emocional. A moral, né? A moral, é a sede moral. Aí tem a parte emocional, tem a violência física, tabef. Violência sexual. Tipo, eu quero transar e dane-se. E pronto. Violência emocional. Que é? A emocional é essa, do ficar denegrindo, fica, né? Ah, tá, colocando você pra baixo. A patrimonial é aquela que se apodera do seu dinheiro. Tá. E a violência de imagem, que também tem essa daí. Ah, você tá magra ou tá gorda? Não, pega a sua imagem, foto, se eu não fizer isso, vou postar e vou acabar com a sua raça. Ah, chantagem? Chantagem. Então, lá nesse artigo tem a 5. Eu resumo a frase assim. Passei pelos 5. Pelo 5. É mesmo? É, pelo 5. Passei pelos 5 e o casamento acabou aí. Beleza, acabou o casamento. E aí, a minha autoestima, que já não era boa, tava como? Lá embaixo. Quando eu era nova, que pelo menos não era magra, mas as tetas estavam em pé, eu já achava que tava ruim. Com duas tetas lá embaixo, que já tinha dado... E pronto, agora é que ninguém vai querer mesmo. Então, a minha autoestima era terrivelmente baixa. E aí é que entra a sexualidade na minha vida. Corta essa parte pessoal, vamos embora para a parte profissional. Sou fisioterapeuta, estava terminando a minha primeira pós, que foi na saúde perinatal. Meu TCC foi sobre os benefícios da prática do pompoarismo, que ainda não tinha a palavra de ginástica íntima. Quem criou essa palavra no Brasil fui eu. É mesmo? É. Os benefícios do pompoarismo aí, dos exercícios de casual, na verdade, para o fortalecimento do períneo no parto e pós-parto. Esse foi o meu trabalho de TCC. E aí, separei... Olha como é que a vida é pra mim. Meu pai faleceu, eu divorciei e fiquei desempregada. Tudo meio perto... Tudo na mesma... Tudo em seis meses. Quando vem, vem tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Falei, vou trabalhar então aqui com essa fisioterapia aqui, então, beleza. Montei a minha clínica e comecei a trabalhar com as minhas gravidinhas. Focada em exercícios de períneo para parto e pós-parto. Beleza. Criando os dois filhos. Por menino, belezinha. Aí a mulher, né, reúne um monte, elas falam assim, menina, comecei a fazer esses exercícios, meu marido começou a dizer que o negócio tá mais acochadinho aqui pra dentro, mais apertadinho, o negócio tá mais bacana, tá mais legal. Aí a outra, menina, pois eu... Você ensinava e você mesmo não... Não, eu tava divorciada. Eu ia fazer com quem? Não tava grávida. Tava divorciada. E a galera que te dava o feedback que funcionava. Que funcionava. Aí eu comecei a escutar aquele negócio, não, porque eu tô sentindo os negócios diferentes na hora do namoro com o marido. E eu, opa, peguei a informação aqui no ar. Falei, você quer saber? Eu vou começar a treinar esses exercícios. Vai que eu encontro um boy por aí. É. Eu sou feia mesmo. Você tem certeza? Mulher, eu pensava isso. Eu sou feia mesmo, entendeu? O que que eu sou na vida? Eu sou inteligente. E isso eu tenho certeza que eu sou. Mas ninguém vai pra balada pra comer alguém inteligente. Tem que falar, ó, aquela inteligente lá. Vou chegar... Nossa! Não tem como saber ser inteligente, né? Ai, eu falei assim, eu tenho que saber fazer um getty-getty direitinho pra eu ter a chance do cara repetir a dose. Porque é mais difícil pra mim. Porque minhas amigas bonitas, tipo igual essa moça assim, aonde vai, arranja uma... Mas eu comprei na planta também. Foi! Não era assim não, hein? Comprei, ela não... Não, isso aí não tem como ser feia, não, gente. Linda desse jeito. Tem uma piada da Mel Marra que é muito boa. Que ela fala assim, o pessoal reclama de eu dar no primeiro encontro. Mas se eu não der no primeiro encontro, eu vou dar quando? Não tem os caras no marco segundo. Era eu que pensava isso daí. Eu falei, gente, se eu tiver a chance de ter o primeiro, tem que ser boa nesse Paranauê. Exatamente. Porque eu sou meio feinha mesmo, estrambelhada aqui. Então vai que não tem a segunda chance. Eu tenho que esperar um ano pra dar de novo? Não! Não pode ser estragado desse jeito aí também. E aí comecei a fazer os exercícios pra mim mesma. Comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer. Comecei a fazer aquelas bolinhas? É, com esses acessórios todos aí. Comecei a fazer os exercícios. Beleza, saí. E aí eu desenvolvi também uma habilidade. Eu sempre fui muito engraçada, muito divertida. E eu sei que o humor... Você sempre foi... Você nunca foi tímida. Você era de falar... Sim, sempre fui de falar. Por exemplo, tenho trabalho na faculdade. Sempre gostei de apresentar. Sempre gostei de apresentar. Sempre gostei de um palquinho ali. Isso foi uma coisa que eu fui descobrindo mais tarde. E o humor, ele quebra a barreira, né? Exatamente. E aí tava na balada, noite... Gente, hoje em dia é fácil você tá na balada e a mulher chamar o cara. É. Há 21 anos atrás, meu amigo, isso não existia não. Não existia. Eu sou da vanguarda. Acabava a mulherada esperando e você tinha que ir lá. Então, eu era feia e ninguém chegava em mim. Eu falava, não, eu vou pra cima dos caras, porque, pô, eu vou experimentar esse negócio aqui, como é que é. E aí eu chegava muito no humor. Então, eu chegava conversando, falando, beleza, papo vai, papo vem. Por isso que eu gosto do humor. Eu falo que o humor mantém os relacionamentos. Ficava com o cara. Aí fiquei com o cara e falei, vamos ver se esse negócio aqui funciona mesmo. Aí, taca ali, tchaca, tchaca, e chupita, e dedilha, e ordenha, e pá, e o cara... Ordenha. Ei, menino, tem umas habilidades diferentes. Eu tenho uns MBA no currículo aí. Mas e aí, e o cara? Não, mas o cara ficava doido. O que é isso? Meu Deus, que mulher gostosa. Eu juro por Deus, que a primeira vez que eu escutei que mulher gostosa, eu olhei pra ver se tinha mais alguém no ambiente. É comigo? Eu? Só tem nós dois aqui, sou eu? Você vê que o lance de gostosa e sexy tem a ver com todo um conjunto. Com a estética, sabe? Da confiança também, né? Isso. Pô, sou eu, essa gostosa, sou eu mesmo. Gente, eu fui pra casa, eu passava o dia inteiro no espelho. Eu sou gostosa, sou gostosa, sou gostosa. Ficava olhando pra ver se eu acreditava naquilo, sabe? Gostosa, gostosa, olhava pra chareca, gostosa, gostosa. Pra você também foi diferente? Foi diferente. Ou foi só que você só deu prazer pro cara? Foi outro. Pra você também foi outra coisa? Foi outro universo. Eu falei, meu Deus, onde que eu vivia que eu não sabia o que era isso? Quanto tempo você perdeu? Meu Deus, por que ninguém nunca me ensinou isso antes? Isso aqui devia ser igual a alfabetização. Isso aqui tinha que ensinar na escola. Lembrou o Caminho Suave? Aquela cartilinha do Caminho Suave? Nossa. O vovó viu a uva? No menino do céu. O vovó viu a vuba. O vovó tocou a vuba. Imagina que maravilha que ia ser. Então, meu filho, naquele momento ali, eu falei... Aquilo mudou tudo. Cara, que lugar da hora é esse aqui. Tipo Matrix, né? Você começou... Olha que legal. E aí o cara pegava e ligava na semana seguinte. Eu falei, essa merda funciona mesmo. Agora eu vou me dedicar mais a esse negócio aqui. Então, quando eu digo que a parte é o que eu chamo de autoestima sexual, eu tive que construir, Vilela, a minha autoestima. É por isso que eu digo, autoestima, a gente não nasce com ela. A gente constrói ela ao longo da vida. Porque autoestima é uma soma, né? De o que você pensa sobre você, sobre o que você acha que as pessoas pensam sobre você e o quanto você muda nessa relação, né? Sim. Você fica mais inteligente, você fica mais... Você trabalha, você... Tem várias formas de você ganhar autoestima, né? Sim. E cada um vai pra uma área. Então vai ter o que vai ser inteligente, vai ser o que vai ser artista, vai ter que ser o que vai ter... Vai pra academia. Vai ter aquela galera que sabe escrever, vai... Sempre vai ter... Tatuado, vai encher o tatuado. O que sabe... O que sabe cozinhar. Mano, tanto que eu admiro quem sabe cozinhar. Nossa, admiro. Nossa, eu também admiro que eu não sei nada. É um talento. É um talento. E a gente só precisa descobrir qual é o nosso talento. Pois eu descobri o meu talento por aí, entendeu? E ainda bem que descobriu, né? O meu talento deu tão certo, tão certo que virou a minha profissão, Vilela. Olha que legal. E hoje eu ensino diversas mulheres a descobrirem o seu próprio poder, o seu potencial, através da descoberta da sua sexualidade. Por que que tem que ser tabu? Por que que tem que ser errado? Por que que você acha que ainda tem mulher que tem esse medo de descobrir isso? Tem mulher que vai falar, ai não, não posso, ai não sei o que. Mas aí a gente vai vir de toda uma construção histórica realmente, né? De que a mulher não pode ter prazer? Não pode ter prazer. De que é errado. De que é proibido. De que não é permitido. O que era antes? Não é aquelas histórias do buraco no lençol? Não, e se a gente parar pra pensar... Que tinha um buraco no lençol. É, buraco no lençol. Aquelas calçolas que eram shorts, assim, né? Outro dia eu tava vendo um vídeo também do Karnal. E ele falou um negócio sensacional. Ele falou assim, se você pegar uma pessoa que vivia em 1100 e botar ela em 1700, ela consegue viver tranquilamente. Passaram-se 600 anos de humanidade, muita porra nenhuma. Agora pega um cara que nasceu em 1950 e tá aquele no mundo hoje. Nossa! Ele não sabe pra onde vai, meu amigo. Ele não sabe. Mudou tudo. As coisas que ele escrevia, que apenas a gente digita. O carro que nem tinha na época, hoje em dia você bate o dedo e aparece um carro na sua porta, entendeu? Não, mudou tudo. Mudou tudo. As coisas mudam de ano em ano. Então mudou muito e muito pouco tempo. A revolução feminina e tal começou aí a fazer mais barulho em 1960. Verdade. Mas a gente vai olhar um pouquinho mais pra trás. Vamos supor que a gente tem 100 anos de revolução feminina aí. 100 anos em comparação a uma história de humanidade muito grande. Não dá tempo de acompanhar ainda. Então o que acontece com a geração de mulheres agora? A gente pode ter prazer. Ter prazer é maravilhoso. Você pode explorar seu corpo. Meu corpo, minhas regras. E eu faço o que com esse corpo aqui mesmo? Que ninguém me ensinou, gente. Caiu aqui. Você pode tudo. Tu começa por onde? Que a geração de antes não quer te ensinar. Porque a geração de antes não podia falar a respeito. E a geração de agora tudo pode. Cadê o meio do caminho pra a geração daqui ensinar a geração daqui? Cadê quem ensina? Porque tudo na vida... E bagunça o homem também. Porque se bagunça a mulher... Lógico. O homem também fica... E agora? O que eu faço? Como que eu tô nessa... Porque mudou tudo isso, sabe? Então o cara antigamente era focado no prazer dele. Agora, se ele não comparece e dá o prazer pra mulher... E se é o cara que vai atrás e não sei o que... Aí mudou tudo agora. Mudou. A mulherada vai atrás e... E corre. E tá tudo bem. Só que o cara também precisa de um tempo aí pra se adaptar a isso, sabe? Eu ouvi várias vezes que eu tava começando a negociar. Falei, cara, não... Eu só quero transar. Não quero mais nada além disso. E eu acho isso top. Eu também acho. Eu acho isso fenomenal. Isso era uma coisa que era impossível de se pensar nos anos 80, por exemplo. Da mulher falar, não, eu só quero sexo. Era o cara que falou, não, não se apega porque não sei o que. Então hoje a mulher é tão segura que ela fala, ó... Putz, eu não tô afim de relacionamento agora. Tá só pra dentar aquela... Um PAzinho bacana. Eu ia falar isso, o pau amigo, né? É, tem o PA e tem o FGTS. Sabe qual é a diferença? Não. PA é o pau amigo. Ou a perereca amiga também serve, né? É a foda garantida toda semana. Olha, Lene. Gostei dessa, hein? Tá pisando do FGTS aí, né? Gostei dessa. Entendeu? Aquela garantidinha toda semana, aquela que você manda... E aí, tá fazendo o quê? Fazer nada. E aí, bora fazer nada junto. Bora. Só pra fazer nada. Vamos tomar um negócio o quê? Um banho aqui em casa. Mas e o que mais? Não, é só isso mesmo. Sabe o que eu fazia quando era solteiro? A Mari deve ter caído nessa também. Eu ia pegar, tipo, a Mari ou alguma garota em casa. Levava meu cachorro no banco de trás ou compras. Passava no supermercado, fazia a compra. Eu falava pra ela, só vou deixar as coisas em casa e depois a gente sai. Tá bom? Entrou em casa, o abraço, né? Me ajuda a colocar as coisas na geladeira e tal. Olha aí, danado. Boa, garota. E a outra coisa era ver um filme. Vamos ver um filme em casa? O filme é clássico, é. Ela falou, que filme que é? O filme chama Pretexto. Quem tá nesse filme? Eu falava, até agora eu e você. Pois é. Nunca aconteceu chegar nos 20 minutos do filme, gente. Exato, né? Nunca. Mas nunca, nunca eu terminei o filme também. Nunca, nunca. Essa do filme aí, agora das compras, é boa. Gostei, gostei, gostei. Mas então, e a cabeça do homem e da mulher hoje em dia? Deve estar muito bagunçado. Por isso que a gente precisa conversar a respeito. Por isso que precisa, sim, de trabalhos como o meu na internet. Por quê? Porque a gente precisa ensinar as pessoas. Não, mas sexo é natural. É natural. Mas dei uns paranauê que dá pra ensinar. Andar é natural? É. Você não ensinou seu filho a andar? Exato. Comer é natural? Você ensinou seu filho a comer? Falar não é natural? Você não teve que ensinar seu filho a falar? Sexo é natural. Por que a gente não pode ensinar as pessoas a transar? É. Ah, pega aqui, pega ali. Se fizer desse jeito, mete assim, mete pra lá, mais devagar, mais rápido. Porque com certeza o filme pornô não vai aprender a transar. Ah, não, 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 não. Eu já sei que uma mulher que ela tentava replicar a coisa do filme pornô... Não, terrível. Fica... Ah, fica aquelas coisas... Parece que tá um filme, sabe? Ou yes, ou yes, ou fuck, ou yes, ou yes. Ah, querida, eu tô aqui, calma, né? É isso. Tô aqui, né? Vida real, vida real. Vida real, né? Ou então os homens que chegam com aquela língua que viram e... Essa merda não funciona. Falando árabe aqui. Ah, não, não, não. O negócio é chups. Chups. Como se fosse, assim, ó, din-din. Aqui chama como din-din, picolé, sacolé, chup-chup. Chup-chup. Esse é o melhor nome do Brasil, né? Chup-chup. Geladinho, chup-chup. É tudo a mesma coisa. A meta da vida é imaginar que é um chup-chup aquele negócio. A gente procurou mais mulheres ou homens? O meu público, ele é majoritariamente feminino. Aí depende muito da rede. Por exemplo, no Instagram, 96, 94% do meu público é feminino. Né? Que é o Katia da Bacena. Show vai o homem também, junto. Show vai o casal. Exato. Aliás, dia 2 de dezembro eu vou estar com peça aqui em São Paulo. Eu já vi um trecho de vocês. É muito engraçado. É bom, é bom, é bom. Chamou o que pode dar errado na cama. E é tudo história verídica, mano. Eu só conto história verídica. Eu tô falando de uma mulher que mandou uma pergunta pra você que o cara já colou no nariz dela. Ela tá querendo saber se podia ficar grávida. Gente, é, gente. É real isso mesmo? É real. É real. Real oficial. Melhor forma de curar desvio de septo. Paulada no nariz. Agora, imagina. No nariz eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Agora, no olho é foda. Porra, no olho é foda. No olho é... Não é, Fabi? A lente de contato. Ah, Fabi. Lente de contato. Cadê minha lente de contato? Não, mano. No olho é foda. Cabelo, mulher. Nossa. Não, melhor no olho que é no cabelo. A gente vai... Sabe Matrix em câmera lenta? A gente vem aqui. No cabelo não. Mas é muita sacanagem no cabelo. Sacanagem. Porra, 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 gruda, vira um chicletão. A gente tem uma puta, Davi. Porra, quem não avisou um minuto mais? Ai, que ótimo que dá no cabelo. Exato. E o lance de tempos, né? Tem a joculação precoce, tem a mulher que demora muito. Como que ele chega no meio termo? Ah, é maravilhoso isso daí. A gente fala de ciclo da resposta sexual. O ciclo da resposta sexual, ele tem quatro etapas. Todo ser humaninho vai passar por elas. Desejo, excitação, orgasmo, resolução, seguido de um período refratário. Que é o tempo que a gente precisa entre um orgasmo e outro. Qual que é a diferença dos homens e das mulheres? Nos homens, o desejo é rápido. O homem, ele é muito mais visual. O homem, ele pensa em sexo até oito vezes mais do que a mulher por dia. Tudo isso são dados que a gente traz, estatísticos, tá? Eu já falei, eu gosto, eu adoro um dado científico. A excitação, ela é mais rápida. A ereção, ela acontece mais rápido. O orgasmo é rápido. Porém, a resolução, quando vem o período refratário, é mais lento. O homem entra em uma ereção e outro. Depois que ele tem um orgasmo, ele precisa de um tempo. A mulher, o contrário. A mulher, o desejo demora um pouco mais, porque ela é mais de conteúdo, de entender, de entrar no clima, de imaginar e tal, tal, tal. A excitação demora, que se manifesta aí através da lubrificação. O orgasmo pode demorar aí um pouquinho mais. Mas qual que é a diferença? A resolução dela é muito rápida. Pode ter um outro orgasmo logo em si. Rapidamente. Então, eu falo, o homem, ele é como um forno de micro-ondas. Você apertou o botão, ele liga, tirou da tomada, ele desliga. A mulher, ela é um fogão a lenha. Você tem que botar lenha, aí você põe a madeira, aí você aquece, aí você assopa, ela aquece. Mas quando ela aquece, meu amigo, país fria, eu vou falar pra você, viu? O negócio funciona. Eu falo, é o prazo de jogar o cabelinho pra trás e tô pronta pro próximo aqui. E aí, o que é legal? A gente entender isso. Por que quando a gente vai falar de sexualidade, a gente bate tanto na parte das preliminares? Pra igualar esse tempo desse ciclo. Porque o cara já tá excitado. Ele já tá com desejo, ele já tá excitado. Então, demora um pouquinho ali nas preliminares pra mulher poder entrar no ciclo junto com você. Porque aí, na hora que começar a partir ali pra penetração, porque a gente fala assim, não, pra relação sexual. Não, gente, sexo é tudo. É um beijo. Você começou a beijar na boca, você tirou a roupa, já é relação sexual. Relação sexual não é pênis, imagina. Tudo aquilo que envolve dois corpos ou mais, que quiserem participar do roletão, todo mundo participando de acordo, em consenso, tá tudo certo ali. Agora... Nossa, a Mari já tá bebendo. Gente, temos até... Gente, é hoje mesmo. Hoje tem! Olha só. Today Heavy. É, olha só. Não, 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 a gente tá trabalhando no caso aqui, né? É, você não, a gente não. A gente tá e pá pra dentro. A Mari aqui só assistindo, hein, né? Não, e outra, ela foi uma verra, a criança voltou correndo. Ela foi duas vezes, voltou a criança correndo. Ela foi a terceira verra, a criança ficou, o drink veio. Eu tenho algum... Tem hora pra gente ir embora? É só avisar, né, Lene? Pra gente se programar aqui, que... Já deu código. Vai que ela tá dando recado aí. A Mari tem uma palavra, né? Amarelo, todo mundo. Terminava, terminava. Isso, ainda deu aqui a hora. Mas relaxa, relaxa. Hoje a noite é longa. Hum, nadara. É, podcast tá bom, Anjo. É. Me deve essa, Vilela. Hã? Me deve essa. Eu vou ser eterno. Essa foto você põe na minha conta. Coupa o custo pra mim. Vou comprar. Não, isso aí vai... Eu vou privatizar já. Vai ser presente. Aliás, posso falar pra galera hoje. É, como que é? Tá em Black Friday hoje. Como que é o esquema? Hoje aí, tá em Black Friday. Onde acha isso? O curso de pompoarismo feminino. É só entrar no meu Instagram. No Instagram? Katia da Maceno. O linkzinho tá lá na vinha. Da Maceno com SC. Da Maceno com SC. Bonitinho do jeito que tá aí. Então hoje, amanhã, acaba a Black Friday. Porque amanhã é sexta, acabou, né, gente? É isso aí. Black foda. Black foda. Hum! 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 Eu sempre tive... É que agora a Mari tá aí, esquece que a Mari tá aí, tá? Ai, eu não tenho nem lembrado de Mari. A Mari é um problema seu. É. Literalmente. Exatamente. Eu tô de boassa com Mari. É... Eu sempre achei que se você faz a mulher gozar primeiro, já tira um peso, entendeu? Faz ela se diver, porque aí você pode demorar o tempo que for e fica... Porque às vezes o cara quer muito ele e ele esquece da mulher, né? Então você se preocupa com ela, entendeu? Ela gozou, ela tá legal, aí vai você, não é? Pronto. E aí depois é rapidinho, né, cara? Ou não, eu demoro, né? Eu demoro bastante. Tem, porque tem a ejaculação precoce e tem a ejaculação tardia. É, a minha é a... 5% dos homens... Tem alguma que é mais do que tardia? Nunca. Ausente. Retrógrada. Retrógrada. Eu tenho que trabalhar daqui 12 horas, tá? Então, assim, vamos programar, porque 12 horas... 12 horas tem que trabalhar, né? E eu escovar os dentes pra ela. É, eu mando tudo. Escovou os dentes, tomou banho, parece que é mãe, né? Tá certo. Tô cheirosa. Não é? Exato. Não, é o mínimo que você espera, é uma rola apresentável, né? Imagina. De dente escovado, é o mínimo. Minimal aí, eu sou dessas. Tem mulher que... Não, depois eu vou pra esse tema. Mas então, do tempo. Tem mulher que reclama que o cara é muito rápido. Sim. Não, muito. E aí você tem que falar pra ela pra isso, pra segurar, pro cara segurar mais. Isso. Aí tem os exercícios pro homem também. Porque da mesma forma que a gente tem a ginástica íntima pra mulher, tem pro homem. Quais que são os benefícios aí pro homem? Que também tá em Black Friday. É mesmo? Só até amanhã. Chama vigor masculino aí o nome do curso, tá? O que que acontece pro homem? O homem, ele consegue melhorar a qualidade da ereção. Então, o homem, ele tem três problemas principais aí quando fala na região sexual. Ele pode sofrer de ejaculação precoce, que é uma ejaculação muito rápida. Certo. E aí o pessoal sempre pergunta, ah, em termos de tempo, quanto tempo é? Hoje em dia a gente não calcula mais por tempo. Antigamente tinha um tempo, ah, um minuto, dois, até três minutos. Passou de três minutos, não era mais precoce. Só que o que que acontece? A gente vai pra uma relação. Mari, Fabi, três minutos, vai ficar satisfeita? Porra, não tem como, meu amigo. Não tem como. Não, mas a gente fica satisfeito. Que é um vídeo do TikTok. Não, 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 não tem a menor... Até, 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 gozou. Foi, tá doido? Não, não tem a menor condição. Então, lembra que a gente entra no encaixe? Quando tem um pouquinho de preliminar, a gente consegue encaixar e todo mundo chega lá. Então, um dos problemas do homem é ejaculação precoce. E aí, dados brasileiros, tá? 25% dos homens em idade jovem, ou seja, de 18 até os 35 anos de idade, já tem alguns episódios de ejaculação precoce. Quanto mais vai passando a idade, mais isso vai aumentando. Ah, eu achei que diminuía. Não, aumenta. Quanto mais velho, já começa a controlar. Aumenta. Sério? Por conta da ansiedade e tudo mais, tá? O segundo, disfunção erétil. Que é broxar. Não levanta, palmolescência. Meia bomba também? Chicletão, meia bomba. Tô ligado. Aquele que você fala, e aí, vai, não vai? Tava indo e voltou. Tava indo e acabou fundo. Aquele bonecão de posto. Isso, bonecão de posto. Ele vai e não... Assim, ó, uma coisa que eu aprendi com as minhas alunas. Tem pau de comer cu e pau de comer buceta. Entendeu? É isso. Um não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Por exemplo, o cu, ele não aceita desaforo. O cu, ele não aceita um pau... Não aceita. Não aceita. Ou é aquele foguetão que... Ou é você encarivar, ou é não mexe comigo. É um pau que tira o cocaína e fala... Nervosão. É isso. O outro já dá pra... Aquele negócio que... Ele entra e lá, quem sabe, ele... Opa, tô aqui. Aí o cara dá aquela apertada aqui pra ver se bombeia um sangue ali. Ele transa meio com pau, meio com a mão, segurando. É que nem jogar... O pessoal fala que é que nem jogar snook com uma corda, né? Como você vai acertar o negócio? Ah, é isso aí. Sabe aquele... O cadarço, quer dizer... Você tem que alfinar aqui pra colocar no buraquinho. Exatamente. É um desespero. Eu acho que o pau e a bomba é pior do que broxar. Porque broxar, você já desiste. Fala, bosta, tinha um Netflix, beleza. Agora o meia bomba te dá uma esperança. Você fala, não, quem sabe? Né? E a mulher, às vezes, não entende, né? Não. Que, assim, que, tipo, não tem nada a ver com elas, né? Não. O Pinto não tem olho. Isso, isso é. O Pinto não tem olho. O cara tá na vontade e o Pinto fala, não. Isso é uma coisa que eu aprendi sobre o universo masculino. E deve ser muito difícil pra vocês. Porque imagina, o homem que não dá conta de mandar no próprio pau. Vai mandar em quem na vida um homem desse, gente? É difícil pro homem. Porque o que que acontece com ele? Às vezes ele acorda, ele tá dormindo, tranquilo, de boa. O pau já acordou. Exato. Tudo que o cara quer é continuar dormindo. E o pau fala, bora, bora, bora. Ele não. Bora dormir, o pau. Bora, bora, bora. Bora comer alguém. Bora me dar. Pau, 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 pau. Nervosão. É, totalmente fora de propósito. Aí fala, não, aguenta aí. Quando for mais tarde, a gente resolve esse problema. O pau loucaça. Aí, beleza. Aí você espera o dia passar. Aí quando é a noite, você fala, não, pois, tem. Agora vai. Aí você vai disposto, filha. E o pau tá, não, tô afim de brincar hoje. Você, pelo amor de Deus, a mulher tá aqui, mano. Bora e o pau. Ele tá aqui, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ó, pra você ver que vida é difícil a vida do homem. E a mulher, quando o cara tá muito tempo no banheiro e não volta, o cara tá conversando com o próprio pau. Tá. Fala, velho, cara, vamos lá. Você tem que ficar convencendo o pau. Fala, quem vai tá lá? Eu falo isso, as pessoas acham que é mentira, mas eu sou mãe de adolescente. Você já não conversou com o próprio pau? Quem nunca passou aquele desespero e fala, velho, não vai me deixar na mão hoje, cara. E aí, velho? Como é? Eu levanto pra ir mijar quando você tá afim. Por que que você não vem agora comigo? E o pau? E o pau nem aí. Cadê pra você? O pau na dele. Eu sou mãe de adolescente. Eu já escutei essas conversas. Sério? Assim, ó. Bora pegar todas hoje. Eu acho que o moleque tá no celular com alguém. Não, ele tá conversando com o próprio pau dele, entendeu? É mesmo? Não, eu falo... Não tem mais alguém aqui em casa que eu não tô sabendo. Não, é só ele conversando com o pau dele mesmo. É, mas com a mulher, gente, não tem isso. Vocês não conversam com a xereca? Não, lógico que não. Imagina, olha, três mulheres. Não, a gente não. A gente já conversa com o nosso cérebro o dia inteiro. Ainda vai conversar com a xereca? Tá louca? A mulher não conversa com a xereca? Não. A gente é normal. Não, não tem isso no nosso universo. Não existe isso. Mas tem muita... Esse negócio de ansiedade, não sei se nos mais novos, mas se o cara acha que a mulher tá muito acima dele, ele fica muito nervoso, né? Isso. E aí você sabe... Que a mulher fala assim, ah, é porque eu sou feia? Não, às vezes é o contrário. Às vezes o cara acha ela tão gostosa, tão bonita que ele fica... Meu Deus, eu tenho que ir bem, não sei o quê. E o que que acontece hoje em dia? Eu nunca tive esse problema porque eu sempre fui o mais bonito da relação. Entendeu? Não é, Mari? Eu sou um deuso, praticamente. Deus. Muso. Autoestima é uma coisa maravilhosa, né, gente? Isso eu nunca tive problema, né, Mari? Isso daí eu não tenho problema com esse negócio de autoestima. O que que acontece hoje em dia? Que a geração de hoje tem um recurso que na nossa geração não tinha. O azulzinho. Exatamente. Entendeu? Não tinha esse recurso antigamente não, meu querido. Era você conversando com o Zezinho o dia inteiro aí. E aqui é o negócio viciado. Trabalhado no convencimento, né? Não. Hoje em dia não tem isso. E o que que é o problema? Porque o negócio é aqui, você fica... Exatamente. Tem uma época que eu tava viciado no azulzinho, que se eu tivesse filho naquela época, nascia um avatar, de tanto que eu tava tomando. Porque não é nem que você precisa, mas você fala, com ele não tem jeito. Vai funcionar. É, porque a Mari tá aqui e não me deixa mentir. Eu sou um cara fraco, o sexo. Eu não consigo mais do que 10 numa noite sem tirar de mim. Ai, meu Deus do céu. Mais do que 10. Caiu uma jujuba aqui no chão. 10 e meio limite, entendeu? Vou pegar uma jujuba aqui. Agora com o azulzinho é o dobro, é 20. Não é, Mari? Não é, Mari? É, eu escutei... É isso. O uhu dela foi ótimo. O uhu dela... Uhu! Mas e aí? Qual é o problema? O problema é exatamente isso, a dependência emocional do remédio. Tem um moleque tomando, né? Não é a dependência química, é a dependência emocional. Eu entendo um jovem tomar. E é o que mais acontece. Porque não precisa. Não precisa. Só que ele vai pro negócio e tá conversando com a menina, ainda mais hoje em dia que esse uso de aplicativo, aí já viu. Tinder. E vê as fotos lá, tudo e fala, meu Deus, é muita areia pro meu caminhãozinho. Mentira, chama aplicativo, filtro, aquilo ali, gente. Na vida real, nem é aquilo tudo. Deixa tirar a roupa pra você ver. Eu já ensinei pro meu filho. Falei, você só se apaixona por uma mulher depois que ela tomar banho na sua frente. Exato. Porque enquanto ela estiver na balada... Meu amigo, é cabelo, é cílio, é trem que puxa pra trás, é sutiã de enchimento, é calcinha de enchimento, é cinta, é tanta coisa que na hora que arranca você fala... Opa! Fui dormir com uma, acordei com outra. Entendeu? E hoje o homem também tá cheio de apetrejo. Nossa senhora, outro dia eu vi uns artistas aí, que eu falei, mas quem que é esse? É a fulana de... Harmonização facial, né? Desarmonização, muitas vezes. Tem os que fazem osasco, né? Que fica tudo torto, né? Menino. Eu fiz implante. Aí, ó. Na barba, no cabelo, entendeu? E tem várias coisas. Então, aí a pessoa vê aquela foto, aí começa a ansiedade. Porque na hora de trocar mensagem, é um tal de vou fazer isso, vou fazer aquilo, Vou te pegar assim, na hora do vamos ver, amigo. É um pacotinho de miojo, entendeu? É três minutos e deu. É. É. Cadê? Cadê o guerreiro? Cadê o guerreiro? Cadê o espaguete que ia fazer a massa? Que ia amassar ali, ó. O ovo, a farinha. Não, só três minutos e deu cabão ali, entendeu? O miojinho. É, o miojinho ali. A pipoca de micro-ondas. Botou a pipoca, puf, explode ali, ó. Amigo, é três minutos e deu. Não, não, não. Por isso que você não pode também prometer muito, né? Nossa, hoje eu vou, não, você não vai nem andar. É. Ai, a mina, é essa. Eu falo, e aí? Era isso, então? Não andei de ódio que eu passei. Ódio. Entendeu? É raiva. E aí o cara toma o azulzinho pra... Aí já leva como prevenção, entendeu? Às vezes não chega nem ao ponto de encontrar a menina antes. Não, na hora que vai encontrar já tá tão nervoso que já toma o negócio. E aí tomou, vai ter ereção, meu amigo. Tem que gastar aquele negócio ali de qualquer jeito. Entendeu? Só que aí ele fala assim, não, mas da primeira vez eu tomei. E se eu for agora da segunda vez e falhar? Não, vou tomar só mais essa vez. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Quando vê, tá dependente emocionalmente da medicação. Não é fisicamente. Porque, gente, um homem adulto jovem, ele é programado fisiologicamente pra ter ereções. E pode acontecer até psicologicamente, ele não toma um dia, brocha, porque ele tá tão vinculado que se eu não tomar, eu vou brochar. E aí brocha mesmo. Claro, exatamente. É muito mental, né? Muito, muito. Uma das piores coisas pra ejaculação precoce é a ansiedade. Tanto é que no meu curso eu tenho um método que são três etapas. A gente tem que controlar o exercício físico, porque é importante. O cara tá em forma? Não, o exercício físico que eu falo da região peniana. Ah, o que seria? Do assoário pélvico. Eu falo exercício da ginástica íntima. Então os exercícios pélvicos, ele tem que trabalhar, porque quando a gente trabalha com a musculatura pélvica, o que que acontece no homem? Ele tem um aumento da irrigação sanguínea local. O que que mantém um pênis ereto? A quantidade de sangue que tem lá dentro. Então quando ele pratica os exercícios da ginástica íntima, ele aumenta o fluxo sanguíneo. Só que só aumentar o fluxo sanguíneo não é o suficiente. Ele precisa também ativar o sistema de bombeamento peniano, pra que esse sangue se mantenha dentro do pênis, pra que ele mantenha essa ereção. Entendi. Então ele precisa fazer exercícios de resistência. Então tem exercício de força e de resistência. De força, por exemplo. Vai fazer o aperta, solta. Que eu falo aperta e solta. No homem também? No homem. Imagina que você tá com vontade de fazer xixi. Tá. E não pode sair daqui agora. Estamos aqui e não pode sair. Tô segurando. Aí segurou. Mas o Tobinha também dá uma segurada. E tá tão certinho. Porque é o mesmo músculo. Em casa façam isso aí. Dá aquela apertadinha. Tá fazendo aí, Lênin? Isso. É o mesmo músculo. Ele começa nesse ossinho da frente, que é o pubis. Termina no ossinho de trás, que é o cóccix. Ele começa aqui na frente. Se piscou atrás, tá certo. Tá. Mas isso tá fortalecendo o quê? Tá a região de períneo. Tá. Que é por onde a gente precisa que venha toda a irrigação sanguínea. Tem. E aí eu consigo fazer esse exercício pulsado, que eu aumento a irrigação. Mas tem um exercício que é de resistência. Que eu faço assim, ó, aperta. Agora, segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta. Nisso, eu vou ativando o sistema de bombeamento. Então, na hora que você tá na relação, que a ejaculação tá chegando, você trava a musculatura pra poder segurar. E aí eu ensino uns outros truques, né? Muda de posição, vai fazer um oral na girl, faz uma massagem, faz um isso, faz um aquilo. Daqui a pouco você volta pra relação. Então, a gente precisa trabalhar a parte física da musculatura local, a parte emocional, aí dele saber lidar com as emoções, realmente, e a parte mental, dele ter o controle mental sobre aquilo ali. Então, tem toda uma parte que a gente fala de controle respiratório, de controle de ansiedade, porque ele tem que saber controlar as duas partes. Entendi. E funciona muito bem, mas funciona muito bem. Pra mim, eu nunca tive ejaculação precoce, mas melhorou o meu sexo quanto mais eu tô tranquilo, quanto mais eu vou ficando velho. E tipo, ah, como eu sempre fui também do papo, tipo, ah, se não der certo, não deu, a gente vai conversar. Então, eu fui ficando cada vez mais tranquilo. E isso te deixa tranquilo pra tudo. Você fica relaxado. É a mesma coisa que a mulher tá tensa, né? Tipo, a relação anal, a mulher é tensa, não vai dar certo. Então, tem pro lado da mulher agora. É a mulher que não consegue gozar o que demora muito porque tá tensa. Tem a parte física também? É a mesma coisa, é o mesmo princípio, né? Tem aquela frase que diz assim, relaxa e goza. Eu falo, essa frase é a frase da mulher, que a do homem é goza e relaxa. Porque se ele tiver relaxado, não tem como gozar. Exato. Então, tudo é um ponto de vista. Então, a frase da mulher é bem isso. Relaxa, se permite, se entrega, vamos experimentar. A gente vai pela primeira tecla do começo. Conhecimento corporal. A gente precisa se conhecer. Precisa ter isso que você falou que eu acho que é fundamental. Bate papo, conversa. Olha, eu gosto... Porque vamos dizer que você namorava com a jujuba rosa aqui. E aí, depois você começou a namorar com a jujuba amarela. E vai querer fazer a mesma coisa. Não dá certo. A jujuba vermelha é de um jeito, a amarela é do outro jeito. Então, as pessoas também se comportam de formas diferentes. Então, a gente precisa entender. Apesar de o orifício ser o mesmo, o corpo humano ser o mesmo, as pessoas sentem de formas diferentes. Então, gente, a melhor coisa pra sexo, o maior afrodisíaco é a conversa. É a gente ter confiança no nosso parceiro pra dizer do que gosta, como que gosta. Não é virar a flanelinha do sexo. Agora para a direita. Agora três pimbadas para a esquerda. Não é isso. Mas, sabe, dá uma gemida, fala, isso assim, gostei. Ou então, na hora que termina, fala, nossa, isso que você fez assim, olha, eu não gostei muito. Da próxima vez, vamos tentar de uma forma diferente. Mas a gente tem a liberdade de conversar sobre sexo. Eu digo o seguinte, fazer sexo é fácil. Conversar sobre sexo é que é complicado. Pior que é, não. Mas a gente precisa conversar. Senão, como que a gente vai se entregar? E o terceiro é a gente realmente ter o conhecimento corporal aí de se permitir também experimentar coisas novas. Porque se a gente só faz sempre o mesmo, como é que a gente vai descobrir coisas novas? Descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto. Tem coisas que eu tô topando descobrir. Tem coisas que não. Meu imaginário não consegue nem topar isso daqui. Beleza, então o que a gente pode fazer de diferente? Mas ir conversando, ir se permitindo, ir tendo esse autoconhecimento. Eu acho que é a base pra gente ter uma sexualidade saudável. E você deve também escutar muito o lance de limites, né? Tipo, o cara quer uma coisa e a mulher não quer, é o contrário. E aí? Negocia. É? Eu acho... Sexo anal ou... Como se chama com duas mulheres? Uma viagem pra Paris. É. Exato. Menagem. Você negocia? Negocia. Ah, eu dou o cu em Paris. É diferente de dar o cu em diadema, né? Ah, bem diferente, né? Então, mas como que é isso? Você falou que são pessoas que vêm de backgrounds diferentes, né? De outros relacionamentos. E aí encontram e tem que achar o meio termo. Sim. Ele pode ceder, ela pode ceder e aí? E aí? Se todo mundo ceder, tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Mas e se a mulher tentou e falou, putz, eu não gostei. Então, mas olha só. Aí ela já tentou. Tá. Né? Às vezes ela... Se ela tentou... Eu até tenho uma parte na minha peça que eu falo sobre isso. Na minha peça, ela é assim. Eu falo que pode dar errado na cama. E aí eu vou contar em diversas histórias. A maioria delas aconteceu comigo aí. Mas no começo da peça, eu abro aquele... Vou te contar cada coisa que aconteceu comigo, cara. Eita, menino. Dá uma peça nova, né? É, vou te contar só uma depois. Tá bom. Você não vai acreditar. Ah, vou. Eu acredito em tudo que me contam. E me contam cada coisa. Eu tava lá. Vai. A menina que... Primeira vez que eu tô na casa dela. Aquela que você tá meio assim, não conheço direito. Ela começou a bater no criado mudo. Falei, vai tirar alguma coisa. Uma arma. O que que é? Me tira uma escova de dente elétrica. Escova de dente elétrica. Aí eu dei aquela diminuída. Pegou... Eu travei minha bunda. Falei, o que ela vai fazer? Vai escovar meu cu? Não sei. Cara, ela pegou a escova de dente e colocou no clitóris enquanto eu tava. Aí eu parei. Ela falou, você nunca viu. Eu falei, com cárie é a primeira vez. Juro, por Deus, que eu não tô mentindo. Eu juro. Essa menina tá escutando. Ela só fala, fui eu. Tipo, é verdade. Porque, cara, eu nunca tinha visto isso, velho. Você é abusado pela pasta de dente, né, cara? É o trauma dentário. Exato. Olha só. Com cárie. E aí eu falei, mas por que? Por que que não é uma vibradora? Ela falou, ah, porque eu tenho um filho e tal, não sei o quê. E ela deixa essa escova de dente que não chama atenção. Eu falei, mas você não usa na boca também. Eu falei, não, mas só pra isso. Sabe o que a mulherada usa muito hoje em dia? Chuveirinho. Não, isso aí é massa. Aliás, eu tenho uma reclamação. Posso fazer a reclamação pros arquitetos? Estão mudando? Por que que tiraram os bidês do banheiro? Era a fonte de descobertas. Ah, mas bidê era um negócio que era bom demais. Não tá, mas tem no... Não tem, até porque a casa é antiga. As novas não tem mais? Não tem. É só aquele chuveirinho, aquela duchinha. Ah, é, é verdade, é verdade. É um massa era o bidê. A gente sentava na casa da avó, aí sentava no bidê e ela fez... Não, nem era legal demais que eu entrei lá. Não tem mais hoje em dia. Mas eu te cortei, você ia falar que você conta as histórias, que eu contei contigo. As histórias. Aí, beleza. E aí, no comecinho da peça, eu tenho um... Kátia Responde, que é aquele meu quadro do YouTube que deu super certo. O nariz que eu te falei agora. Isso, aí eu levei o quadro pra peça. Então, eu boto o número do WhatsApp, a galera do teatro manda a pergunta ao vivasso, meu amigo. E eu respondo no final da peça ao vivasso. E aí, eu brinco com a plateia, eu falo assim, ó, tem um acordo com a plateia. Se vocês participarem, tem cu na peça. Se não participar, não tem cu na peça. Todo mundo quer cu na peça. Aí eu falei, como é que participam? Eu falo, batendo o palmo e se divertindo, é só isso. Beleza. Então, eu tenho um roteiro específico pra sexo anal, que foi uma história verídica. Que é a maior dúvida da galera. A maior dúvida da galera. Eu falo, eu dou a minha cara a tapa se dessas perguntas que vocês mandaram, não tem uma dúzia de perguntas de cura. É óbvio. Sempre tem, sempre tem. E aí, eu conto uma história verídica de o que aconteceu com uma aluna minha. Eu vou resumir ela aqui. Quando eu trabalhava ainda com atendimento presencial, ainda lá no começo, assim, 18 anos. Imagina, tem 10 anos que eu tô na internet, fisioterapia. E aí, eu trabalhava com os cursos. Comecei com a Físio, aí fui indo pro curso de pompoarismo. Aí, a mulherada falava, você dá curso de mais o quê? Eu, de mais o quê? Como assim? Aí, elas, aí, de massagem. Falei, não, dou também. Tô terminando de fazer um curso. Aí, eu descobri como é que era. Inventava um curso, meu amigo. Porque, no meio de trabalhar, a gente nunca teve. Aí, inventava um curso, beleza. Então, eu tinha um curso de massagem sensual, curso de dança sensual, o de pompoarismo. Um que chamava fantasias orais e um de sexo anal. Tinha tudo específico. E aí, a mulher me lembrou, falou assim, alô, alô, alô. Falei, sim, olá, senhora, boa tarde. Alô, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Juro pro Deus, quero agradecer. Falei, pois não, sei lá. Aí, 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 aquele curso, o curso, o curso, aquele curso, aquele curso. Falei, sim, senhora, trabalho com cursos. Qual curso? Aquele, 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 aquele. Ela falava desse jeito, aquele, aquele lá. Aí, eu, tá, mas, qual, senhora? Eu trabalho com vários cursos. Ela, do cu. Aí, eu, qual, do cu. Aí, eu, o de sexo anal, isso, 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 isso. Menino, um desespero pra falar do telefone, entendeu? Aí, beleza, conversa vai, conversa bem. Fechamos, fui lá na casa. Eu fazia aula particular na época ainda. Eu achei que ela tava ligando enquanto tava transando. Não, mano, a mulher num desespero, um desespero, um desespero. Beleza. Falei assim, ó, faço a aula e tal. Não, mas tem que ser amanhã, 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 amanhã. Falei, amanhã eu não posso, a agenda tá cheia. Ela, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago. Falei, só um desesperado. Não, desesperado. Falei, só um instantinho. Falei, olha, mas mesmo assim, eu não tenho a aula. Eu pago o que for preciso. Eu falei assim, se eu gostei da senhora, me compadeci do seu desespero, me dá 10 minutos. Aí, fui lá, desmarquei a agenda do outro dia. Remarquei pra próxima semana, fui parar na casa da mulher. Nossa. Cheguei lá na casa dela, ensinei. E sexo anal, assim como tudo, é técnica. Então, se você sabe fazer a técnica direitinho, fazer os passos direitinho, vai dar certo. Mas, a primeira coisa que eu perguntei pra ela, e que eu pergunto sempre em qualquer coisa do sexo. Não, eu quero só fazer papai e mamãe. Primeira coisa, tem vontade? Tem curiosidade? É um desejo que é seu? Ou é só pra satisfazer o outro? Aí, eu perguntei, tem vontade? Ela respondeu assim, ó. É. Tem. Mas, eu vou ficar com o cu frouxo. E aí, eu vou ficar peidando frouxo. E aí, eu vou ficar peidando mole. E todo mundo vai saber. Eu falei, calma, senhora. Não é assim. Aí, eu vou andar e vou fazer. Eu falei, não, moça. Não é assim. Fica tranquilo. Aí, fui lá e expliquei. Se não, Paquito, né? Imagina. Apesar de, às vezes, quando a gente sente algum cheio. É verdade, verdade. Não, tadinho do bichinho. Aí, o que acontece? Fui lá, ensinei a técnica todinha. Beleza. Peguei meu dinheirinho, fui embora pra minha casa. Passou um tempo. Depois, tô no aeroporto, fazendo... Vindo pra São Paulo. Vindo pra São Paulo fazer algum curso. E aí, me chega no aeroporto. A mulher, Kátia, Kátia, Kátia. Eu falei, meu Deus. É cobrança, é cobrança. Que eu já passei. Vocês aperreiam na vida. Eu falei, agiota, agiota, agiota. Eu falei, corre, corre, corre pro portão. Tomara que a pessoa não tenha passagem. Aí, ela chegou no meu irmão e falou, Kátia, lembra de mim? Eu, não. Muito nervosa. Falei, não, não lembro. Ela falou, sou eu. Aquele, aquele curso. Falei, lembrei. Porque aquele curso eu só dei uma vez na minha vida. Que esse nervosismo, só essa vez. Aí, ela, então. Aí, tira um pass... Por Deus que essa história é verídica, tá? Tira um passaporte de dentro de uma bolsa chiquérrima. Que eu não sabia nem pronunciar o nome. E começa. Olha, que lindo. E mostra aquele monte de lugar. E o passaporte todo carimbado. E Paris, e Dubai, e Alemanha, e Turquia. E vai, e vai. E eu achei, ela tá me confundindo com alguém. Porque eu não trabalho em agência de viagem. Não tem lógica. Ela ia com aquela cara de que não tô entendendo mesmo. Ela assim, você não entendeu? Eu falei, não, não tô entendendo. Ela, então. Eu queria te agradecer. Porque eu falei pro meu marido. Eu dou. Mas eu só dou fora do Brasil. Mano, a mulher carimbou um passaporte. Nossa. Por causa do cu. Você vê? E eu não tô indo pra Guarulhos. Ali, amiga. Essa daí mandou bem demais. Inteligência. Carista aí. Inteligência. Eu não me engano isso, gente. Eu só dou fora do Brasil, cara. E você em casa. Nossa. Entendeu? E aí, ela ainda falou mais. Ela falou assim, eu queria muito te agradecer. Porque hoje em dia, eu adoro. Mas eu não posso falar pro meu marido. Senão, ele não me leva mais pra viajar. Ela coloca como... Gênia! Eu vou fazer pra te agradar. Mas me leva pra... Ai, tá todo mundo bem. O cara gosta. Tem condição. Leva ela pra passear. Vão todos os dois felizes. Então, é um jogo de ganha-ganha. Ninguém perde. Mas já foi um tabu muito grande, né? Sexo anal. Não, é. Até hoje. Ainda é? Nossa senhora. É. Tem mulher que tem orgasmo com sexo anal. Vou te dizer um dado ainda mais interessante. Porque na teoria, não tem... Não é que nem o homem que tem... Como chama? Próstata. Próstata. Então, como que ela pode ter orgasmo? Porque na região anal tem terminações nervosas. E por causa daquilo também. A próstata é mais uma região que dá um pouco mais de estímulo. Mas a região anal tem suas terminações nervosas que proporcionam ali prazer. Então, dá pra ter... Porque sabe por quê? Toda via neural que vai pra dor, vai prazer. Entendi. Então, o que que acontece? Às vezes a gente vai ao banheiro evacuar. Se as fezes estão muito impactadas, dói. Dói. Se dói, pode dar prazer. É mesmo? Ah. Se eu dou um tapa, doeu. Se eu fizer um carinho, pode dar prazer. Pra tudo é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma via neural, que são as vias de sensibilidade, de toque e sensibilidade. Então, a pessoa estando com a cabeça boa, com a técnica legal, com vontade, com tesão, com desejo... Gente, é super possível ter prazer com sexo anal. E aí, uma curiosidade. Antigamente, até não muito tempo atrás, as mulheres tinham que se casar virgens. Certo. Da vagina. É. Dava o quê? O toba. Com certeza. É mesmo? E quantas e quantas e quantas histórias de vós e tias eu escuto desse jeito. Não, mas tem que casa virgem. Que eu já não concordo com esse tema. Não é que a pessoa deu o cu, vai dizer que não é virgem. Oi, gente. Já deu os orifinhos. Igual esses meninos de hoje em dia. Cátia, eu sou virgem. Mas eu já chupei, já enfiou o dedo. Já falei, amor, virgem. Virgem. É virgem. Você pode ter um ímã. Mas virgem não é, amor. Então tinha isso do pessoal da cantiga. Mas era assim, ó. Assim, ó. Crente do cu quente. Do cu quente. Não tem esse papo. Dá um toba pra não... Pra sangrar ali. E outra coisa que hoje em dia a gente já sabe, né? Que a ciência traz pra gente, nem toda mulher que tem um rompimento de ímã vai ter sangramento. Ah, é? Não, não tem. Aí é assim, é uma porcentagem pequena. De 40%, aproximadamente 40% das mulheres que tiverem um rompimento de ímã não vão ter um sangramento. Mas você acha que ainda tem essa coisa de, ah, o homem quer uma mulher virgem? Ah, não sei se quer, não. Isso aí é muito cultural. Por exemplo, na nossa cultura aqui de Brasil, isso não é uma coisa comum. Você pega outras culturas, ainda tem que pegar o lençol branco e mostrar pra todo mundo. Então, na nossa cultura isso não tem. E mostrar o lençol? É, mostrar o lençol sangrado na rua pra todo mundo. A família... Ela é virgem, tá vendo? Ela é virgem, é. Nas culturas orientais tem muito isso. Tem jogar um metiolate lá em fora. Tem muito isso. Tem. Caramba. É. Então, são questões culturais. Por exemplo, nós no Brasil, nós temos uma cultura monogâmica. Então, se ela falar de um trisal, de um relacionamento aberto, ainda choca as pessoas. Você vai pra algumas culturas na África, a poligamia faz parte da cultura deles. Então, o que é certo e o que é errado? Depende, né? Depende de onde você nasceu, depende do que você acredita, sabe? E de... Falando de toba, e quando o cara pede uma dedada? O que que tem? As mulheres também perguntam. E aí, devo fazer? Devo? Devo cortar minha unha? Não devo? Deve. Deve, deve. Essa pergunta é bem fácil de responder. Deve. Imagina uma unha dessa aqui, machuca, rasga. Tadinho, não merece, não. Uma das dúvidas muito grandes das mulheres é... Meu namorado, meu noivo, me pediu pra enfiar, fazer o tal do famoso fio terra, né? Ele é gay? É a maior pergunta. É mesmo? Nossa, muito. Elas têm muita dúvida, muito medo. Falam, minha filha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Entendam que o ânus é uma região cheia de terminações nervosas e que pode proporcionar prazer ali, se estimulando. E não é porque o cara tem estímulo com a região anal que ele é gay. O que faz uma pessoa, a característica de uma pessoa ser gay ou não é se ela tem afetividade, se ela se sente atraída emocionalmente, sexualmente, por uma pessoa do mesmo sexo que ela. Não se ela gosta de um estímulo na região anal. É simples assim. Ai, mas é porque eu gosto que faz carinho no meu pé, quando pega no meu dedo mindinho, eu tenho orgasmo. Ai, porque pegou no seu dedo mindinho, você vai ser, sei lá, gay, porque pegou no dedo mindinho, só quem pega no dedo mindinho. Não, não é isso. O nosso corpo, ele é um corpo todo feito pra gente sentir prazer. Homens e mulheres. E tá tudo bem, tá tudo certo. E vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Agora, a gente tem que ter muita intimidade pra poder conversar a respeito disso daí. Sabe, a gente precisa parar que essas bo... E eu acho que é uma bobagem. Ai, porque pediu pra poder mexer no anos dele. Não, ele gosta de outro homem. Ele dá em cima de outro homem. Ele dá mole pra outro homem. E outra, gente, se o homem ser homem que gosta de homem, o filho vai ser feliz com o outro homem. Já deu dessa época que o homem tinha que casar pra provar com a sociedade, pra não sei o que. Não, ai, vamos parar com isso, né? Vai gostar de quem você quer gostar. Então, as mulheres têm medo de ativar um botão de... Ai, vou transformar ele num gay. Ah, imagina isso. Pronto, agora é gay. Agora é gay. Não, não é assim, minha filha. Mas eu falo assim, eu não gosto. Mas era muito engraçado, porque às vezes eu saí com as garotas e eu vi a mãozinha delas. Sabe quando você percebe? Indo lá, eu falo... Não, não. Não, é porque você gosta. Mas, cara, você percebia a mãozinha, sabe? Carindo, cada vez eu aproximando. E aí, já tem uma mulherada. Não, que eu recebo de mensagem assim. Não, é o contrário. Das mulheres falando que o cara vai dando aquela empinadinha assim. Empinadinha, meu. Pra chegar perto da mão. Não, que eu recebo de mensagem assim também. Das meninas falando, ai, eu sou louca pra comer o cu do meu namorado. Que? Como eu faço. Niii! Sério? Gente, eu escuto. Sem o cara pedir, ela quer? Ela quer. Por quê? Sentir poder, talvez? Não, é porque ela quer, né, mano? É mesmo? Sei lá, é pra experimentar uma parte de dominação na hora do século. Como é que será que seria se eu tivesse uma rola? É, né? Será que seria assim? Será que ele vai gostar? Será que não vai gostar? E aí, você fala o quê quando elas perguntam isso? Aí, pergunta se o cara quer. Por quê que eu tenho a ver com o cu dos outros, literalmente? Então, nada a ver com o cu dos outros. O cu é igual um bigo. Cada um tem o seu. Dá quem quer. Exato. Experimenta quem quer. Então, pergunta pro cara. Ou então vai chegando de ladinho. Não precisa perguntar. Ó, você já deu a dica aqui. Exato. É técnico. Você vai indo pelo ladinho. O cara deu aquela travada, ele não tá afim, mano. Você foi chegando, a perninha foi caindo pro lado aqui, ó. É. Aproxima que é gol, querida. A babinha que já deu a dica aqui. A perninha foi amolengando assim, pro ladinho, assim, ó. Naquele, como chama aquela ligação lá? Aquele soldado, que é soldado, aquela parte. Neno. Nenocu, nenasbola. É o Neno. É o Neno. É o Neno. É lá que é o perigo. Lá que é o... Aquela região lá. Ô, mas menino, trabalhando direitinho, o Neno. Ih, faz um estrago. Neno? Claro que não. E eu que criei esse nome. Eu conhecia como o campinho de futebol. É, onde bate bola. Gente, eu conheço as gírias todas. Neno. É o Neno. Neno cu, Neno as bolas. É ali, ó. Meizinho de campo ali, entendeu? Ó, faz uma massagenzinha ali, mulherada. Lubrifica bem o dedinho, o polegar aqui, ó. Faz uma massagenzinha de baixo pra cima, assim, ó. Se o cidadão abrir a perninha, só continuar escorregando que vai. Mas e o lance da dedada? As mulheres falam, tá, o cara me pediu uma dedada, mesma coisa. Mesma coisa. Não, se o cara pediu, aí tem que ver, por exemplo, o limite da mulher. Tem mulher que vai topar de boa. Tem mulher que vai achar estranho. Tem mulher que fala assim, ah, primeira vez que tô me pedindo, mas vou dar uma experimentada aqui pra ver de qual é que é isso daqui. O que a gente precisa realmente tirar da cabeça são os pré-conceitos, os pré-julgamentos, que é isso que atrapalha o negócio todinho, entendeu? Porque o cara pediu um estímulo na região anal, que é gay. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que que pra mulher, quando a mulher faz sexo anal, é prazeroso? Por que que pro homem não pode ser? Prazer é prazer. Toque é toque. Manipulação é manipulação. Entendeu? É só a gente enxergar o corpo como um corpo. Beleza. Ah, mas e se ele for um gay enrustido? Ah, amor, manda pra terapia. Então, se você tá desconfiando de alguma coisa agora, só por causa de uma dedadinha, mas filha, isso não é pra nada não. Repare os comportamentos. Comportamentos falam muito mais do que relação sexual. Exato. E em relação sexual, tem reclamação também? Ah, eu não sei fazer? Ou como faz? Tem algum toque? Tem muito, muita reclamação do tipo. O meu namorado quer que eu faça nele, mas não quer fazer em mim. Isso tem muito. Os caras têm mais nojinho de fazer. Muito. Para o homem, não seja assim. E aí é dado estatístico mesmo. Não tem nem como defender. É mesmo? É. Mais vai do que volta. E tem também uma porcentagem da mulherada que não quer fazer sexo oral no parceiro, porque fala que não vai engolir, que não quer aquele negócio na boca dela. Então, só do fato dela imaginar de entrar em contato com o esperma com a boca dela, ela já não faz. Fala, não filha, mas você nunca nem tentou. Nunca nem tentei. Porque vai que ele goza na minha boca. Não, faz uns combinadinhos antes e outro. Não é assim, você botou o pau na boca, o cara goza. Não é desse jeito aí não. Dá para dar uma trepirulitada ali, bacana, sem risco nenhum aí, né? Se o cara não tiver ejaculação precoce, obviamente, né? Mas dá para ir brincando. E tudo é técnica. Tem técnica para tudo. Tem técnica para sexo anal, para sexo oral, tem técnica para massagem, a técnica do pompoarismo, que é uma técnica vaginal. Nossa, isso faz muita diferença. A gente falou dos benefícios para o homem, mas a gente não falou do pompoarismo para a mulher, né? Então, para a mulher, a gente traz benefícios para a saúde e a gente traz benefícios para a sexualidade, que continua sendo saúde. Para a saúde, mulher que pratica pompoarismo, ela não tem cólica menstrual. Não tem TPM. Eu, por exemplo, sou mãe de menino. Mas eu falo, se eu fosse mãe de menina, no dia que minha filha fizesse 11 anos de idade, era a primeira coisa que eu ia ensinar para ela, porque eu já sei que está perto de menstruar. Mas por que tem a ver com menstruação ou o lance de... Cólica. O que é cólica? É uma contração uterina para eliminar um sangue que fica preso e coagulado dentro do útero. É isso que dá cólica na mulher. E por que se formam esses coágulos? Porque um dos motivos é porque a circulação sanguínea nessa região, ela é pouca, ela é baixa. Por exemplo, a gente anda, a gente caminha, a gente faz exercício. Então, tem bastante sangue na periferia. Na região genital, não tem tanto. Então, vão se formando coágulos. Quando a mulher, ela menstrua, pode reparar, mulherada. Tem chat por aí, dá para a gente perguntar? Dá, dá para perguntar. Então, ó, se tiver a mulherada por aí, já reparou que quando você menstrua, quanto mais cólica você tem, sai um borrão, tipo uma gelatina, um sangue coagulado na menstruação. É, tira e queda. Quando a gente pratica os exercícios de ginástica íntima, do pompoarismo, a gente está aumentando a circulação sanguínea local ao lado da região pélvica, o mês inteiro. Não há formação de coágulos. Se eu não tenho formação de coágulos, eu não tenho cólica. Entende? Então, não tem cólica, melhora a TPM, incontinência urinária, quer ter aqueles escapes de xixi, deixa de ter também, que é outro mito que as pessoas têm na cabeça, principalmente as mulheres. Não, toda mulher acima dos 40 anos vai ter incontinência. É genético. A minha avó teve, a minha tia teve, a minha mãe teve. Nada a ver uma coisa com... É músculo. Músculo, se você fortalece, ele está num lugar. Se você não fortalece, ele enfraquece. E o que acontece com a musculatura pélvica, se ela está enfraquecida? Ela não segura a bexiga num lugar. Tem perda urinária. Aí não dá conta de correr, faz xixi. Tossiu, faz xixi. Espirrou, faz xixi. Foi pular corda, faz xixi. Não, isso é músculo fraco. Tem que fortalecer essa musculatura. E pra mulher que teve filho? Pra mulher que teve parto vaginal. Passou um bebê de 2 quilos, 3 quilos por ali. Essa musculatura, ela vai ficar mais flasta. Lembra que eu comecei falando que o meu trabalho era pra fortalecimento de perímetro, pré-parto e pós-parto? É pra isso. É pro bebê poder nascer, ela saber fazer a força na hora do parto. E o pós-parto, a recuperação ser muito mais rápida. Então a gente recupera essa musculatura e não vai ficar com problema de incontinência. Entendi. Então são vários benefícios pra saúde. E pra parte da sexualidade, o que que acontece? Praticou o exercício. Aperta, solta, aperta, solta. Aumenta a irrigação sanguínea local. No homem, ereção, como já falamos. Nas mulheres, melhora da lubrificação. Lubrificação. Se melhora a lubrificação, o negócio entra mais gostoso, entra mais escorregadinho. Então ela já dá uma facilitada pra ter orgasmos mais intensos. Outra coisa, ela consegue ter orgasmos mais intensos. Vamos entender fisiologicamente o que que é um orgasmo. Eu tenho um estímulo. Tudo no nosso corpo é assim. Eu tenho um estímulo visual. Estou vendo o copo azul aqui. Então foi um estímulo pro meu olho. Passa lá pelo cerebrinho, processa e manda uma resposta pro meu cérebro que alguém me ensinou que isso aqui é azul. Então vai um estímulo, faz um processo, manda uma resposta. Tudo no nosso corpo funciona desse jeito. Orgasmo também. Tem um estímulo. Vai a informação via aferente. O cérebro reconhece aquela informação. Manda uma resposta via aferente que é uma resposta hormonal. Primeiro, adrenalina, taquicardia, respiração fica ofegante, a pupila dilata, o corpo ele vai se contraindo. Quando a gente tem um orgasmo, a gente tem espasmos musculares, principalmente na região genital. Seguido de uma liberação de endorfina, de serotonina, que é o momento do relaxamento. Isso é um orgasmo fisiológico. Eu tenho um estímulo, vai uma informação, eu falo assim, tá tendo um estímulo, manda mensagem. Cérebro, tá acontecendo um bagulho muito doido aqui embaixo. Te preparo, o cérebro deixa comigo. Adrenalina e endorfina. Isso é um orgasmo fisiológico. Mas se é tão simples assim, por que que ele não acontece com tanta frequência nas mulheres? Você sabia que até 25% dos homens tem... já fingiram orgasmo na vida? Homem? Homem. Como que finge orgasmo? Pois é, fingir orgasmo. O que que é? Fala, ah, vou gozar. Aí deixa um yakulti do lado e joga na mulher? Não, ele pode simplesmente ejacular lá dentro e daí, daqui a pouco... Porque se é pra fora, é visível. Se não é pra fora, se é lá dentro, não tem uma camisinha. Ou então ele, ah, gozei, pega a camisinha, sai correndo, vai pro banheiro. Hoje em dia eu posso... Entendeu? Mentir no orgasmo. Porque eu não sei mais nada no meu. Você fez uma operação. Da que, gente? É aquela operação. A vasectomia, não? Não, não, era a uretra obstruída. Aí você faz uma operação que você raspa lá e aí é retrógrada, é pra dentro. Retrógrada, eu até falei da retrógrada. É, você vê? Não sai mais nada. Não sai. Só o ventinho. Mas a sensação é a mesma. É a mesma. Maravilha. Mas não sai, é estranho. Fica esperando ali. Não foi. Aí, olha, de verdade, eu como mulher acho que é maravilhoso isso daí. Porque aí a gente levanta e não fica escorrendo aquela porra de dentro da gente, literalmente. Eu já falei pro meu marido, eu falei, goze em pó. Entendeu? Ah, gente. Nossa, pô. Né? Vai aqui. Sonho. Imagina, Fabi. Ai, pô. Ai, pô. Não vou mais engravidar. Pra quê? Ficar dispensando aquele negócio. É pô. Quer leitinho? Vou na cadaria e compro leite. Pronto, gente. Lui na natureza. Gosto em vento, assim. Ah, que terminou, beleza. A gente só acorda. Mas não, vai ter que sair. Vai levando. Enfim, faz parte do processo, né? E onde é que a gente tava? Do pompoarismo. Do pompoarismo das vantagens. Ele tava falando do orgasmo. Por que que é que isso é tão simples assim, tão fisiológico? Por que que é que a gente não tem? E aí eu falei que 25% dos homens fingem orgasmo. Já fingiram em algum momento aí da vida. Às vezes tá cansado. Às vezes tá entreçado. E a mulher quer transar. O cara, ah, tá bom. Porque acontece com os caras também, entendeu? Pô, é melhor transar porque ficar com essa mulher enchendo minha orelha aqui até amanhã de manhã. Vai lá, dá uma pimbada, finge que gozou, aí vira pro lado e dorme ali, mas não significa que, né? Isso é um dos motivos, mas tem vários outros. Já com as mulheres é bem mais frequente isso daí. Até 50% das mulheres, 75% das mulheres tem algum tipo de dificuldade, desconforto ou dor na hora de ter uma relação sexual. Até 30% da população brasileira nunca teve um orgasmo na vida. Mas elas sabem ou elas acham que teve? Tem isso daí também. Tem, né? Será que eu tive? Será que eu não tive? Porque o homem, quando ele tem um orgasmo, ele deixa um vestígio. Exato. A mulher não. Então é outra pergunta muito comum, muito frequente. Por que que não sai nada de dentro de mim quando eu gozo? E aí o cara fica assim, ah, mas não saiu nada. Por quê? Porque aí aprendeu lá no filme, educativo, que esguicha. Mas aquilo ali é um segredo. Tem dois segredos. Bota aí pra gente falar de squirting daqui a pouco. Nossa! Eu achei que eram algumas mulheres isso aqui. Exatamente. Então já deixa eu falar logo aí. Squirting. Mas me deixa lembrar de vontade de falar do orgasmo. O que que é o squirting? É aquele jato que sai. 10% das mulheres no mundo tem uma capacidade de ter um squirting. Então você pode reparar, no filme é sempre a mesma atriz. Claro. Não são todas, porque é uma habilidade individual. Então aquele pode ser uma habilidade fisiológica ou pode ser uma habilidade treinada. E o que que é aquilo? É xixi? Não, não é xixi não. A gente tem dentro da vagina, a gente tem algumas glândulas. Então imagina que a vagina tá aqui. Aqui em cima eu tenho as glândulas de skinny, aqui embaixo eu tenho as glândulas de bartolini. Certo? Então essas glândulas, elas se enchem de líquido, que colaboram ali também com a parte da lubrificação. Principalmente as glândulas de skinny. O que acontece? Algumas mulheres, elas têm a habilidade de reter o líquido dentro dessa glândula. Quando ela tem um orgasmo, o que que é um orgasmo? Uma contração. Na hora que contrai, é como se fosse uma bexiguinha. Aperta, o líquido sai. Isso é um squirting. Mas não é xixi, não é urina, não é nada disso. É um líquido que fica ali dentro. Beleza. A segunda parte é o que essa mulher, ela é pompoarista. Por quê? Como a gente já falou, os filmes, a cena, ela não é gravada em uma hora e meia. Ela é gravada, é uma semana, 15 dias de gravação de um filme. E aí para, corta a cena, vai a cena, volta de novo e tal, tal, tal. Então o que que acontece muitas vezes? Essa mulher, ela coloca, ela tá fazendo a cena. Na hora de gozar, o cara tem que tirar pra ficar o visual de que vai sair, não é isso? Na hora que ele tira o pênis, para a cena, ela vai lá, coloca um acessóriozinho dentro do canal vaginal com um balão d'água ali dentro, um dildo. Ela é muito forte, ela tem uma musculatura forte, ela é pompoarista. Ela volta a cena, ela aperta e sai o líquido. Mas é água pura. Mas é técnica, é truque. Quem trabalha na indústria da filmografia, do cinema pornô, sabe que isso não é mentira. Então a mulher que não tem o squirting, fala, putz, como é que eu gozei? Como é que eu gozei se eu não tenho aquilo? E aí, como é que fica? Então não, porque nós mulheres, a gente não tem nenhum líquido que saia. A nossa lubrificação... Mas não é uma coisa tão intensa que fala, putz... Não. Às vezes não. E aí é um outro mito. Tem muitas pessoas que acham que só vai ter um orgasmo se tiver o squirting. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mulher, ela pode, como eu já falei, ter habilidades pompoarísticas e ela ter aquela contração e soltar o líquido sem que a relação esteja sendo boa ou não, ou gostosa ou não. Ela só teve uma contração. Ah, mesmo que não gozou, ela pode soltar. E eu já conheci, já entrevistei diversas mulheres que têm o squirting e perguntei, mas o orgasmo é mais intenso? Não. Não. Não é porque tem o squirting que o orgasmo é mais intenso. Entende? E como a mulher saber que ela gozou? Como saber? Prestando atenção na fisiologia do corpo. Teve um momento de contração, de adrenalina, atingiu um ápice, teve um momento de relaxamento, isso não é um orgasmo. O que não dá pra acontecer é a gente ficar comparando o orgasmo da gente com a da vizinha. Exato. Ah, porque a vizinha falou que treme a perna. Eu falei, minha filha é Parkinson, que ela tá, isso daí, relaxa. Não tem regra. A minha diz... Olha, eu já escutei cada relato de gente que sente dormência no rosto, de gente que eu falei, minha filha, tu tá tendo um AVC e não sabe. Eu vou te contar umas coisas estranhas. Ah, mas surpreenda-me, eu te desafio a me surpreender. Eu não duvido que você já escutou isso, mas chorar ou rir? Rir quando goza. Imagina, você tá lá, minha filha, eu falo, querida, eu fiz alguma coisa errada. Ah, não, eu gostei. Rir quando goza. E tem o choro também. E choro também. Que é comum. Nossa, que estranho. É comum. Quando uma menina chorou, eu falo, ixi, fiz alguma merda. Por quê? Machuquei, é? Nossa, eu machuquei. Que grande. Porque fica tão sensível. Não. Descarga. Ai, gente, eu chupando jejuba no meio da bala. Vamos enquanto isso, chat. Como que tá o chat? Mais mulheres, mais homens. Teve um comentário aqui que é o seguinte, que a galera falou assim, que o homem às vezes nem percebe que a mulher gozou. É, cara. Muitas meninas comentaram isso aqui. Sério? Isso é horrível isso. E aí, o que ele faz no final? E aí? Gozou? Porra, que ódio que a gente tem quando pergunta. Fica calado. Entendeu? Se ela gozou, você vai saber. É, e aqui também teve algumas meninas que comentaram sobre o squirt, né? Uhum. Se é normal não gozar tendo o squirt, né? Não gozar tendo? Ah, tá, tá. Ela falou já. A gente já falou. Mas o que a gente tava falando aqui antes de... Do orgasmo. Eu tô aqui na linha do raciocínio do orgasmo. Eu já vi que todo mundo é TDA, tem um cérebro do meu. Não sou TDA não. Não, eu tenho acelerado. A gente parou onde? A gente parou no que eu tava te explicando. Por quê? Que é que nem toda mulher que tem o orgasmo... Porque se o orgasmo é tão fácil... Ah, de tremer perna. Isso. Cada mulher é diferente. É diferente. Então vai ter uma mulher que ela vai ter um orgasminho. Tem dia que ela tem um orgasmo. Tem dia que ela tem um orgasmão. E o tal do múltiplos. O múltiplos. Olha, eu já consegui identificar, pelo menos aí que eu contei uma contabilidade, uns nove e dez tipos de orgasmo diferentes que a gente pode ter. A gente pode ter orgasmo anal, clitoriano, vaginal, mamário. Só muda o nome. Só muda a fonte, né? Você pode ter um orgasmo mental, por exemplo. Às vezes você tá trocando uma mensagem com um boy aqui, ó. Tá treinando os pompoarismos. Mano, você tem um orgasmo... Sério? Linda. Linda. Tranquila de boa na sua vida. Tem um tipo de orgasmo que é o core orgasmo. Que é um orgasmo da região do core. O core é a região abdominal, glúteos e períneo. Então, tem uma galera que vai treinar na academia e na hora que tá fazendo uns abdominais, um agachamento muito doido, tem orgasmo. Porque estimula toda essa região de períneo. É lenda que... É lenda não, meu querido. Não é lenda da mulher que fala que teve orgasmo quando teve um filho, por exemplo? Passou pelo canal vaginal ali. Tem um tipo de parto específico pra isso lá na Índia. Sério? É, tem. Tem orgasmo do ponto G. Tem orgasmo do ponto U. Tem orgasmo do ponto A. O povo sai botando letra pra tudo que é tipo de orgasmo. E a maioria do povo fala assim, meu Deus, eu só queria ter só um na minha vida mesmo. Não consegui ter nenhum. O múltiplo o que que é? A mulher não consegue parar. E os múltiplos? Ela tem vários orgasmos dentro de uma relação sexual. Vários orgasmos. O que é uma relação? Aquela que eu já falei. Começa no beijinho, termina na hora que a gente tá afim de terminar. Deu aquela dormidinha aqui e terminou. Então pode ser oral, pode ser vaginal, pode ser clitoriano, pode ser do jeito que for. Ela pode estar tendo um orgasmo com penetração. O estímulo tá tão bom, tão gostoso, tão bom, tão gostoso. Que ela tem um, tem dois, tem três orgasmos seguidos ali durante a relação. A gente pode falar que a mulher tem mais prazer no sexo que o homem ou não? A gente pode falar que o orgasmo da mulher demora mais do que o orgasmo do homem. É, em termos de tempo. É mesmo? É, em termos de tempo. Mas de intensidade? De intensidade, eu acho muito difícil a gente conseguir medir a intensidade. Porque isso é muito pessoal. Eu, pelo menos, nunca li nenhum estudo. Eu gosto de estudos, né? Então eu não li que a intensidade é maior. Mas em quantidade é maior. E em tempo também. O orgasmo do homem... É, acho que o do homem é de quatro a sete segundos. É muito pouco. É muito pouco, né, mano? É muito pouco. Mas também se demorasse duas horas... Morria. Imagina, se ficar duas horas gozando, pô, eu... Morreu de quê? Orgasmo. Imagina. É um atestado de óbito que eu queria ter na minha vida. Nossa. É, morri. E o da mulher, ele pode durar aí até 14 segundos. Já registraram alguns aí de até 20 segundos. E uma levis, eu li um que durou até um minuto. Falei, pô, um minuto. Porque é uma tensão muito... Imagina. ...intensa ali, né? E tem relatos de coisas estranhas e tipo... O chorar que você falou. É. É algo comum. Por quê? Porque na hora que a pessoa tem um orgasmo, ela vai liberar ali no cérebro dela... Tem uma descarga energética muito grande. E aquilo ali é uma liberação. A terapia tântrica explica isso de uma forma bem mais interessante. Eles dizem assim que todos os estímulos que acontecem no nosso corpo são estímulos energéticos. Então, você tá trabalhando com o corpo, com o orgasmo, como energia. Então, na hora que essa pessoa chora, ou na hora que você dá uma gargalhada... O que que acontece quando você tem um pico de choro ou um pico de gargalhada? Um momento, um pico de endorfina, de adrenalina dentro do seu corpo. Então, é um momento de prazer ou é um momento de liberação. Então, muitas vezes, esse momento de liberação que aconteceu no cérebro, ele pode vir acompanhado aí de um choro. E pra pessoa que tem isso, as primeiras vezes é até desafiador. Porque ela também não entende o que que tá acontecendo. E aí, nas primeiras relações que ela tá tendo com um parceiro, uma parceira... Eu acho interessante dar uma avisadinha antes. É porque se a pessoa começa a chorar, igual aconteceu com você. Fica assustado, fica preocupado com o que que tá acontecendo, sabe? Então, dá uma avisadinha antes aí do que pode acontecer. É estranho também, se tá sendo a primeira vez com a menina, ela fala assim... Eu vou chorar. É, às vezes eu choro, vai. Ou então, eu vou começar a dar risada. Risada eu achei mais estranho do que chorar. E mesmo? Porque você tá serião lá, né? Tipo, cara de mal, tal. E a mulher... Coringa, né? Fala, caramba, cara. Eu sou tão ridículo assim. Cara, o que eu tô fazendo? Ah, não. É o que eu gostei. Às vezes eu vou num show, conto uma piada, não tenho uma risada gostosa dessa, né? Mas olha que comparação legal. Quando a gente tem uma risada legal, uma risada gostosa, é um momento de entrega do público. Significa que ela se entregou totalmente. Exato, exato. O choro é a mesma coisa. A gente, pra chorar, a gente precisa de um momento de entrega pra nossa alma. Então, aquela pessoa, ela se entregou totalmente. Então, é bom. É bom. Eu me senti melhor ainda. É, mandou super bem. E coisa estranha, tipo, você vai na casa da menina, tá transando e o cachorro dela tô olhando pra você. Ai, gente. Ai, isso eu fico tão encanado. Cuidado com os dois. Você tá lá e o cachorro, assim, prestando atenção. Ele vai escrever um livro, um cão, uma sutra, sei lá, né? Já viu os cachorros? Ele presta atenção. Olha, outro dia a menina mandou a mensagem dizendo bem assim, não, eu tava lá e aí namorando, bacana, não sei o que, não sei o que. Na hora que eu fiquei de quatro, o cachorro foi e lambeu meu cão. Imagina. Eu já pensei nisso, cara. Eu falei, esse cachorro vai vir por trás aqui. Ai, mano. Que cachorro se reconhece pelo que eu fôo, mano. Ele fala, amiguinha, e vai cheirando. Não, não. Eu falei, não, gente, deixa os pets pra fora do quarto. É, não, é muito estranho. Duas coisas que não podem ter dentro do quarto. É criança e pet. Não, gente. Tranca a porta e deixa os pôs pra fora. E eles olham e prestem atenção, né? Eles viram até a cabecinha. Analisando a pose, você fica se sentindo desviado. Tem alguma coisa estranha, Jatik? Você falou de chorar, né? De uma menina chorar uma vez. É, mas eu tive uma namorada também que a gente... Ela tinha gato. E aí, volta e meia, tipo, eu sentia um gelinho no... Na perna ou no toba? No toba, é. Era gatinha lá e não dava uma cheiradinha. Aqui é o morango, né? Fala, morango. Dani, quer dividir alguma coisa? Fabi, quer dividir alguma coisa ou não? Melhor não. Não, não. Nunca aconteceu nada estranho. Não, já aconteceu. Eu também... Eu tenho um cachorro, né? E aí? Aí também, tipo, às vezes... Fica olhando? Fica aberta e o olho dele tá olhando. Eu falo, ai, para aqui. Deixa eu colocar ele pra fora. Porque ele não dá. Será que eles conversam depois entre eles, né? Imagina! Um cachorro conversando com o seu... Velho, você não sabe o que eu vi ontem, cara. A Fabi tava em cima do... Não, e se é um cão de defesa, assim... É, né? Se é um petzinho... E acha que aquilo ali é um ataque... Porque o... Imagina, vai pra cima... Eu, hein, gente? Vai que você tem um pitbull de estimação. E eu acho estranho também, quando você chega na casa da pessoa... Ou então, por exemplo... Vem uma amiga sua na sua casa, o cachorro vai e fica cheirando as partes da mulher. Fala, ah, tá sentindo o cheiro do meu cachorro. Fala, mas aí... O que você tá fazendo com o seu cachorrinho? Você tá botando o colo aqui, ó. Aí eu não tinha pensado nisso. É, botando o colo, o cachorrinho aqui, gente. Fala aí, Lene. O que o pessoal tá falando? Ó, é o seguinte, tem um menino que perguntou aqui... Deixa eu achar aqui a pergunta dele, rapidinho. Ó, é... Por que que quando... Ele fala que ele fica três dias sem ejacular, e aí ele começa a sentir dor nos testículos. Nossa! É, bem adolescente isso daí. É coisa mais para o dia adolescente? É, porque a produção deles de espermatozoide ali... Ah, é adolescente, né? Tem a polução noturna. O que é a polução? Polução noturna é quando tu tá dormindo, na hora que você acorda, tá gozado. Ah, lembro disso. Chama polução noturna isso daí. Porque é involuntário. Você tá dormindo, puf, quando você vai ver... Nossa, adolescência é terrível para as mães, que nós temos que lavar os lençóis, inferno. Então, vamos botar uma meia, rolar uma meia ali na rola do menino, pra sujar só a meia de manhã cedo. Brincadeirinha. Até é normal. Mas é normal, acontece na puberdade. Então, o testículo, ele vai realmente enchendo. E aonde que vão ficando, onde vai ficando desse esperma aí? Vai ficando ali na gona. Da gona, daí aonde? No testículo. Então, o testículo, ele vai realmente inchando. Então, na adolescência... Por isso que a adolescente bate tanta punheta. Não é porque ele não tem nada pra fazer na vida. É porque causa dor testicular ali, realmente. Tem que botar aquele negocinho ali pra fora. Por isso que eu falo, masturbação é saudável. Entendi. E você falou de polução noturna. O Jonathan aqui, ele tá perguntando se tem idade pra se ter polução noturna. Ou é normal... Adolescência. É, adolescência. Pessoas velhas. Porque pelo que eu entendi aqui, eu acho que ele é um pouco mais velho, né? Então, ele tá perguntando se é normal ter ainda polução noturna. Não, não, não. Quando tá mais velho, aí tem que ver se não é nenhum desequilíbrio aí na parte de testosterona. Se já é um homem adulto que continua tendo polução noturna com frequência, eu recomendo aí uma idade ao endócrino ou então ao urologista. Porque tem algum hormônio aí que tá desequilibrado. E às vezes tá achando que testosterona é demais ou que outros hormônios é bom. Nem sempre é tão bom assim. Polução noturna é coisa de adolescente mesmo. Ali vai dos 14 anos até os 18, 19 anos. Depois tem uma tendência a diminuir mesmo. Entendi. A Fabi tem uma pergunta aqui. Vai, Fabi. Uma amiga minha quer saber. Entendi. Kátia, mito ou verdade? Tamanho é documento? Tamanho. Você sabe que isso é uma pergunta que eu sempre faço pras minhas alunas. Vamos falar de tamanho. Exato. O que que é um micropênis? É um pênis que tem ali até 8 centímetros ereto. É considerado um micropênis. De 8 a 12 centímetros é um pênis pequeno. De 12 a 18 centímetros é um pênis normal. Acima de 18 centímetros é um pênis grande. Média do brasileiro. De 14,5 a 16 centímetros. Cobre na mão. Tá tudo certo. Entendeu? Casos de cirurgia pra aumento de pênis, que outro dia ficou comum aí e tal. Veio aqui um sertanejo que fez. Isso. Pronto. O que que acontece? É recomendado fazer o aumento da cirurgia peniano quando o pênis, ele é um micropênis. Até os 8 centímetros. Porque ali, se ele vai ganhar até 3 centímetros, que é o máximo que dá pra ganhar. Porque na verdade não tem como fazer o pênis crescer. É, ele fica encorpado. Não. É porque ele fez duas cirurgias em uma. É, ele fez isso aí. Ele fez duas. Parecia um coração. Ele fez a que encorpa e ele fez a do ligamento. Então vamos explicar uma por uma. O pênis, ele tem um tamanho. Beleza. Só que ele tá colado. Como é que eu vou explicar isso? Ele tá colado. Quer desenhar? Não. Tem papel. Me empresta uma canetinha dessa aqui. Não, só empresta aqui, ó. Um negocinho desse aqui já vai dar certo aqui. É? Tá aqui o pênis aqui, ó. Não quer desenhar. O corpo. Nossa, eu desenhando, meu amigo. Ah, ninguém vai entender nada. Tá aqui o pênis. E ele tem um ligamento. Mas ele é desse tamanho aqui. Mas você sobe lá. Vamos lá. Não, não. Micropênis. Ah, micropênis. Ei, ei. Me respeita. Tô dando uma explicação tráqueira aqui, gente. Vamos lá. Vamos, jabungonga. Jabironga. Jabirongão, aí. O que que acontece? O pênis tá aqui. O corpo e tá aqui o pênis. Tem um ligamento que ele fica aqui embaixo. Esse pênis, ele tem aqui. Esse é o micropênis. É esse tamanho aqui mesmo que ele vai ter mesmo. Dez centímetros aí. Quando o médico, ele faz a cirurgia de aumento, o que que ele faz? Ele corta aqui embaixo. Nessa hora tem tanta gente esperada em casa falando, isso é micropênis. Isso é micropênis. Ele vai cortar esse ligamento aqui embaixo. Vai ganhar. Que corta o ligamento. Então, aí ele vai ganhar uns dois centímetros. Mas não tem um problema de cortar esse ligamento? Não. O ligamento, qual que vai ser o problema? É que nunca mais esse pênis vai ficar ereto da mesma forma. Porque o ligamento serve pra manter essa ereção. Então, ele vai crescer ali os dois centímetros, mas aí ele vai ficar duro. Ele só não vai ficar pra cima. Entendi. Entendeu? E a outra cirurgia que tem, que é essa daí que o rapaz fez também, é a de colocar um material ao redor do pênis, pro pênis poder ficar mais grosso. Essa daí também não é recomendada fazer, não. Porque a mulherada fala que o pior não é pinto pequeno, é pinto fino. Então, eu acho que o pior, na verdade, é um pinto ineficiente. Que é onde eu ia chegar na minha resposta. Não adianta nada o cara ter uma jeba de 20 centímetros e não saber utilizar aquele negócio. Você pega o rapaz modesto, com 12, 13 centímetros, mais que te leva à loucura. Rapaz, é muito mais interessante. E outra, na questão do pinto fino, do pênis fino aí, gente, sério, de verdade, vamos praticar os exercícios de pompoarismo, porque a gente consegue estreitar o nosso canal vaginal. Quando a gente estreita esse canal vaginal, a gente melhora o nosso orgasmo, tanto pra gente quanto pro cara, porque a zona de atrito é maior. E sexo é atrito, né? Exatamente. Vamos voltar pra questão do orgasmo, que a gente tá ficando... Não perdi. Tá aqui a vagina. É aqui que mostra, assim, né? Assim? Aqui? Aí. Pronto, tá aqui o canal vaginal. Aí tem o pênis que entra. Parece um toba. Mas é uma vagina, tá? Tá aqui o canal vaginal, aí entra o pênis. Ainda tá sobrando espaço por aqui. É. Então, o que que é um orgasmo? Tem que ter um estímulo pra poder ir à resposta. Se eu estreito o meu canal vaginal, o estímulo fica mais intenso, tanto pra mulher quanto pro homem. Pra mulher também é melhor? Óbvio! Eu achei que era só pro cara. Não! Pra ela, tu me senti mais... Imagina que eu vou ficar fazendo coisa só pra homem, eu quero fazer é pra mim, querido. Eu tô preocupada com o meu orgasmo. Exato. O outro é um ator coadjuvante na minha vida que, se tiver sorte, farei com ele. Ah! Ah, rapaz! Por falar em ator coadjuvante, não tem reclamação da mulher que fala que o cara fica dando as falas todas. Ai, narrando. Agora eu vou, não sei o quê. Olha, tem de tudo. Agora eu não sei o quê. E agora eu não sei... Cara, né? Não, olha. E tem gente que fala... Gente, tem de um tudo nessa vida. Tem os homens que narra, tem os homens múmia. Múmia, entra mudo, sai calado. Nossa! Tem uns homens que na hora que vai comer... Eu chamo de passarinho. Passarinho? É, tem uma menina que era passarinho. Que era assim... Não, é passarinho, ainda faz alguma coisa. E o múmia mesmo. Mas tem uns caras que vai comer a gente, que na hora do meio do sexo a gente fala... Olá! Faz aquele eco. Olá! 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 Você acha que é um vibrador ali. Mas gente, mas tem... O que que tá acontecendo? Tem alguém aqui comigo? É, dá uma presença. Epa! Dá uma noção, um ritmo, um estilo, alguma coisa. E palavrão, falar putaria ou não? Cara, depende se a pessoa gosta ou se não gosta. Tem uma mulherada que fala bem assim... Ai, eu queria falar umas safadezas, me ensina a falar. Falei, irmã, começa, né? Porque muda, não vai dar certo. Exato. Tem os caras também que falam bem assim... Que as mulheres falam bem assim... Ai, me xin... Ou essa daqui também é verídica. Me xinga, que as mulheres ficam falando pro cara... Me xinga, me xinga, me xinga, né? Mas o cara pega e fala bem assim... Burra! Fala, não! Não! Errou! Não veio! Não, não! Não era isso! Burra não, velho! Me xinga, o cara manda um porra. Burra! Porra! Nossa senhora! Olha, olha, eu já escutei de tudo que você pensava, né? Eu adoro as histórias. É cada história. Ou então a mulherada que fala assim... Vai, me bate, me bate! Aí o cara... Tá, aquela... Bate que nem homem, porra! Dá um murro, a mulher acorda desmaiada depois, velho. Sabe? Então... Mano, vai indo devagar, velho. Ele tava com a menina, falou assim... Me come como um negão. O cara ficou pensando... Cara, como é que você... Como é que é? Como ela, então? Não sei! Nunca dormi com um negão, pra saber, velho! O mais engraçado é quando a pessoa sussurra o negócio e não entende. Ela... O quê? Desculpa! Você perde até... O que você falou? Desculpa! Eu falo, o quê? Fala! Desculpa! 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 Fala! Ah, é pra comer isso! Não! Tira a mão do meu cu! Sei lá! Olha... É se levar na brincadeira, é legal! Ah, se levar na brincadeira... É isso que eu falo do humor, entendeu? Não dá pra perder o humor nessa hora. Principalmente depois, né? Nossa, principalmente... Porque é uma coisa ridícula. Você tá lá na hora, é legal. Mas se você for pensar sobre aquilo, né? Pô, você tá suando, outra pessoa suando. Às vezes, é um lugar muito estranho. Ah, lugares estranhos também. Nossa, lugares estranhos. Quero transar na praia. Exposições estranhas. É gente que já foi presa dentro do carro. Então, ave maria... É mesmo? Transando dentro do carro? Transando dentro do carro. Eu falo, minha filha, vai transar dentro do carro. Não, mas eu quero transar com o carro em movimento. Eu falo, pega uma beira de uma estrada, de uma estrada de chão que não passa ninguém, que é pra não causar um acidente. A gente tem que ter umas consequências dentro da cabeça da gente aí também, sabe? Um lugar estranho. Eu lembro do programa de rádio, não sei se você sabe dessa história. Tinha um cara no programa de rádio, aí os caras ligavam pra mulher dele e pra ele ganhar o prêmio, ela tinha que adivinhar o que ele falou. Então, o dia era assim, estou aqui com o seu marido, o seu namorado, não sei o quê, e você tem que responder a mesma coisa que ele. Ele fala... A pergunta é, qual foi o lugar mais estranho que ele... Que vocês já transaram. Que já transou. Aí ele falou... Olha, você acerta, hein? Foi ontem. Ela falou, foi ontem. No cu. Não, era na cozinha! Na cozinha! É o lugar! Sei lá se era na cozinha ou na praia. Aí ela falou, no cu. Não, era o lugar. Não, não, não... Ambiente! Ambiente! Olha, acontece de tudo. Eu fiz um post lá no meu Instagram que é assim, as piores gafes... Você tá pegando um arquivo de história, pensa bem. Nossa, maravilhoso. Qual a pior gafes sexual que já aconteceu com você? Gente, o dia que você estiver deprimido, passa lá no Instagram e lê esse post. Onde tá isso? Tá no meu Instagram lá. Fixado? Vai rolando o final, podia deixar fixado. É, deixa naquele especial. Vou fazer isso, vou deixar no... Pô, eu quero ver. Mas é assim, ó. Quando você estiver deprimido, passa por lá. Porque é pra chorar. Peido. Mano, eu não fazia ideia do tanto que as pessoas peidam na cara dos outros. Eu fiquei chocada. Chocadácea. Eu fiquei com essa... Falei, mano, peida. Peidar na frente dos outros é falta de educação e público na hora do sexo. Gente que batia a cabeça, que tava transando de quadra e começava a bater na cabeça e a caminha mexendo, empolgada, empolgada. No outro dia, eu andava com o calo e falava, o que é isso que se cala aqui na minha cabeça? Porque a gente, quando tá na hora da enganhação, eu chamo de enganhação, a gente faz uns negócios e mete em umas posições que se desse um print e a gente parasse pra olhar e falava, como é que a gente chegou nessa posição aqui? É uns negócios meio diferentes, assim. Aí teve uma mulher que contou uma história. Não, gente, eu juro. Eu só... Deu lembrar e eu começo a rir. Foi pro motel, beleza, com o cara saindo da primeira vez, não sei o quê. E ela tinha esse dente da frente. E ela conta tudo direitinho, que era pivô, que chama, né? Então, o trem que sai, sai aqui assim, o pivô do dente aqui, beleza. Aí foi, namorou, nhanhou, dormiram junto no motel, beleza. No outro dia de manhã cedo, acordaram. Quando acordou, que foi dar os beijinhos, que ela passou a língua, cadê o dente? Cadê meu dente? Cadê meu dente? Cadê meu dente? Dá-lhe procurar o dente, dá-lhe procurar o dente. E o cara vinha pra beijar ela, toda se esquivando. Deixa eu ver os dentes aqui. Querido, beleza. E aí, deita, o homem procura na cama e nada de achar o dente. Aí falou assim, não, deita que eu vou fazer uma massagem em você. Achou o dente pregado nas costas do cara, mano. Nas costas do cara. E eu sou uma pessoa visual. Então, eu crio a história. Aí eu fico vendo o dente pendurado nas costas do cara. Aí ela disse que pegou, colocou. E aí o cara falou assim, não, vem, dá só uma chupadinha. Ela pensando, vou perder o dente de novo, vou perder o dente de novo. Ah, não, pegou, beijou o cara, disfarçou e foi embora. Agora, como é que você perde um dente nas costas do outro, gente? Meu Deus. Olha, é cada... É gafes, então? É gafes. Eu vou procurar o post, eu vou fixar ela aí. Porque assim, ó, é uma história melhor que a outra. Gente que tava transando, foi cair da cama, segurou no pau do cara. Gente. Imagina aqui assim, ó, caindo e segurando aqui. Faltou gritar, achando que é o Tarzan lá, gente, a Jane. E filho aparecendo no quarto. Ah, isso aí eu faço. Isso aí, a gente tem que usar tecnologia ultramoderna que chama o quê? Chave. Passa a chave na porra da porta. Criança não tem que ver essas coisas, gente. Não tem que ver... Você falou que o seu negócio é o do escova de dente, né? Escovou o dente, você já sabe. Lá em casa, a gente também já sabe. O último que passou, fechou a porta do quarto, já tá mandando o recado pro que tá deitado na cama, já. Eu chego pro meu filho e falo assim, pergunta pra sua mãe se hoje tem. Ela falava, mãe, hoje tem? Ela fala, hoje tem. Hoje tem o quê, papai? Filme? A gente vai assistir filme, não sei o quê. Outro... Ah, hoje a gente vai, não sei o quê, assim. Mas ele toda vez... Hoje tem. Ela falou... Você tá falando como é que eu falei? Hoje tem filme, né? Vamos assistir filme. Hoje tem pizza, entendeu? Pizza, até isso. Mas é muito engraçado. Mamãe, papai, pra eu tô se hoje tem. Aí hoje tem o quê, papai? Hoje vai ter filme. A gente vai assistir filme do super-homem. Isso aí. Nossa, adoro. Fala, Lini. Ó, o Matheus Emanuel, ele mandou aqui o seguinte, ó. Na minha época, ele mandou lá no começo do papo, falando que na época dele, eles colocavam dez playboys, uma junta da outra, e aí chamava de A Barça. A Barça? A Barça. Mano, Barça, Barça, Barça é da nossa época. Ficava uma semana na casa de cada um, a Barça. A Barça. A Barça. Se você não sabe o que é Barça, dá um Google. É. Você é da geração... Era a forma de você se informar. Era o Google da nossa época, chamava Barça. É. Aí, ó, a Jana, ela falou o seguinte, ó. Há um tempo, percebi que eu não tenho vontade e fui diagnosticada com adenocarcinoma. Carcinoma, isso. E com isso, diminuiu mais a vontade. Você acha que depois da retirada do tumor, da libido, a libido pode voltar? Aham, vamos lá. Então, ela tem um câncer, certo? Vai fazer retirada, já falou aí. Provavelmente vai passar por químio ou rádio. E isso realmente dá uma diminuída considerável aí em toda a parte hormonal. Esse processo, ele vai levar cerca de um ano, dois anos. Pode se estender aí até por cinco anos pro corpo poder voltar a produzir toda a parte hormonal que ele necessita. Então, uma coisa muito interessante nesse momento aí. Vai ter relação? Tem a relação com lubrificante. Por quê? Pra não sair causando memória de dor dentro do cérebro. Porque a vagina, ela não consegue lubrificar. O corpo não tem recursos pra poder fazer a lubrificação. Entendeu? Mas com o tempo, gata, vai voltando. O nosso corpo é extremamente inteligente. Mas ela falou de vontade, né? Não é nem de lubrificação. É, a vontade. Então, mas acontece que se você não tem hormônio pra gelar a lubrificação, pra nada, a libido cai consideravelmente também. Cai tudo dentro do organismo. Então, por isso que eu tô falando do lubrificante. Que é pra não causar dor, pra não gerar uma memória de dor. Porque se gera memória de dor, depois pra gente poder consertar isso daí é pior. E uma coisa que eu indico também pras meninas, de verdade, é fazer os exercícios da ginástica íntima. Por quê, gente? A região genital feminina é diferente do homem. O homem, por exemplo, vocês estão andando, o pênis fica balançando, você coça, você põe a mão o dia inteiro. A mulher, ela não tem isso. Então, ela entra em contato com a genitália dela, ou quando ela vai fazer um xixi, ou quando ela tá menstruada, ou quando ela vai namorar. É, esses três momentos da vida, a gente não passa o dia inteiro coçando a xereca. Não, não tem isso. Quando a gente faz os exercícios, a gente manda uma mensagem pro cérebro, o quê? De que tá tendo um movimento naquela região. E qual é a única informação que o cérebro tem de que tem movimentação na região pélvica durante o sexo? Sexo tem a ver com desejo, sexo tem a ver com libido. Então, quando a gente começa a praticar os exercícios, eu tô ativando no meu cérebro a mesma região. Apesar de eu não estar tendo uma relação sexual. Então, os exercícios do pompoarismo ajudam e muito a melhorar a questão da libido também. Então, é um recurso que você pode estar utilizando, que vai te ajudar na parte da lubrificação e vai te ajudar também nessa parte da libido. Mas, o meu conselho principal é respeitar aí o seu tempo. E na hora de dar aquela namoradinha, dar aquela namoradinha com um lubrificante pra não te causar dor. Porque o que que acontece? Muitas vezes a mulher, ela também tem a vontade, a necessidade de se sentir ativa novamente. Então, mesmo que ela esteja sem vontade, ela vai pra uma relação sexual porque ela vai assim, não, mas eu preciso resgatar isso aqui dentro de mim. E eu acho que essa é a forma correta mesmo. A gente tem que buscar isso daí. Não fazer por obrigação jamais em momento algum, mas na busca e na tentativa de que aquela relação, ela vai voltando. E a hormônio de ocitocina, o hormônio do apego, do aconchego, do afeto, do toque físico. Então, ficar juntinho por mais um tempo, dorme mais abraçadinho pra poder ir colocando essa dosagem de hormônio no corpo também é interessante. Entendi. E o lance do beijo, o quanto é importante o beijo durante o sexo ou fazer parte do relacionamento? Porque tem muita gente que trans é aquela coisa, pá, pau dentro e esquece do beijo, esse toque e tal. Lembra do tempo? Como é que a mulher, ela vai chegar no tempo se não tem nem beijo na boca? Como é que esses dois tempos aqui, eles se encontram? O que é que eu falo? Beijo na boca? Ah, porque preliminar, você não tá falando só de sexo oral. É beijo, é toque, tudo. Beijo, toque, massagem. Gente, você começou a beijar na boca, mano, na intenção de transar pra mim, já tá morrendo. Eu já tô escovando os dentes e já tô preeneminada. Pronto, olha aí, é isso aí. Já tô aqui, já... Eita! Entendeu? Já manda aquele olhar aqui, assim. E eu falo, beijo na boca é o termômetro de um relacionamento. Eu falo que tem casal que vive o relacionamento ploque. Ploque? É, relacionamento ploque. Lembra do ploque, chicletinho? Pois é, relacionamento ploque. Como é que é? Acorda, dá um beijinho. Bom dia. Aí chega do serviço, olha, amor, cheguei. Aí vai dormir e dá outro beijo. Boa noite. Dá três ploque no dia e acha que é feliz. É um relacionamento ploque. É três ploquezinhos no dia ali e acabou. Não, beija, beija na boca. Quer ver o melhor, o melhor pra eliminar. Cara, que o homem pode fazer com a mulher, sério, o homem que sabe fazer isso aqui. Nossa senhora, chega, deu uma contraída aqui, assim, só de pensar. O que é que o cara faz? A mulher chegou em casa, ou então o cara já tá em casa. A mulher chegou em casa. Mas a mulher chegou, passa ali por trás dela, dá aquela catada de responsa, aquela mãozinha que vem aqui atrás do cabelo, que puxa na responsa, sabe? Vai dar um beijo, aquele beijo de língua, aquele da época das baladas de quando vocês na mão, dá aquele beijo de 30 segundos, aquele beijo de um minuto, beija e depois larga. Ô louco. E vaza. Meu amigo. Sério? A mulher fica doida. Nossa senhora. Não atiça nós e larga no meio do caminho. Não, isso é... É mesmo? Amigo, mas essa, ó, a gente vai botar criança pra dormir, a gente vai agilizar o processo. A gente já vê, eita, que hoje tem. Mas assim, larga e larga mesmo. Não vem atrás... Ei. Olha. Hum, beijo na boca. Ô, é bom demais. Quando a gente vai pra... Ó, ouviu, nossa? Olha o suspiro do Fabinho! Nossa! Hoje tem, hein, Fabinho? Hoje tem, hein, Fabinho? Tá vendo como é que eu não tô mentindo? É. Rapaz, beijo na boca, aquele trem daquela atitude larga. Você fala de balada ou o quê? Quando a gente vai pra balada, a gente vai pra balada pra quê? Pra beijar. Pra beijar na boca. E aqueles beijos que você acha que aqueles dois corpos são um corpo só, ali, aquele trem entrelaçado. Que beijo bom. Aí, casa, vai parar com isso? Por quê, gente? Não, bora manter esse negócio. Exato. O ser humano, a gente vive, na verdade, um paradoxo. Quando a gente tá dentro de um relacionamento. O ser humano, ele tá sempre num paradoxo. Que é o paradoxo da falta. Quando você tá casado, você sente falta da vida de solteiro. Quando você tá solteiro, você sente falta de ter alguém ali do seu lado. A gente tá sempre procurando alguma coisa. Quando a gente tá solteiro, a gente quer o conforto do citocina. A gente quer o aconchego. A gente precisa da segurança. Quando você tem a segurança, você tem a necessidade da aventura, da dopamina, da adrenalina na sua vida. Então, a gente tá nesse eterna busca de segurança e aventura. Segurança e aventura. Segurança e aventura. E é assim a vida. Você pode viver a vida inteira insatisfeito. Insatisfeito. Ou você pode pegar essa inteligência e fazer do seu relacionamento um relacionamento onde você tem segurança e aventura. A gente só precisa criar momentos de aventura dentro do nosso relacionamento. O que as pessoas me perguntam muito. Kátia, como que eu tiro o meu relacionamento da rotina? Às vezes é simples. Vai transar do lado diferente da cama. Deixa eu ver aqui no meu celular se a minha mulher fala pra eu escovar os dentes hoje mesmo aqui. Lê aí a próxima coisa aí. Ó, o Rodrigo, ele mandou aqui o seguinte, ó. Sertralina afeta o prazer. Como melhorar a questão desse efeito colateral? Pra quem toma antidepressivo. Então, a sertralina é uma medicação inibidora de recaptação de serotonina ali, né? Então, toda medicação que ela é... Gente, como é que é o nome? Antes, não é antihistamínico não. Tô loucaça aqui. Toda medicação que ela vai trabalhar na parte do antidepressivo, ela vai atuar ali diretamente na parte da libido. Tanto é que muitos homens, quando tem ejaculação precoce, o médico passa antidepressivo. Que é pra poder demorar mais. Nossa. O antidepressivo nos homens faz demorar mais e nas mulheres, consequentemente, aí também. Mas o que eu digo sempre? Quem que passa a medicação é o psiquiatra. Quem passa a medicação pra cabecinha da gente é o psiquiatra. Então, você chegou lá no psiquiatra com depressão. Aí ele, beleza, passou a medicação. Você fala, nossa, agora eu tô ótimo. Não tenho vontade de transar nenhuma. Não deu certo. Porque a gente consertou uma coisa e estragou a outra. Sabe quando você toma remédio, sei lá, pro coração e estraga o estômago? Aí você tem que tomar o do estômago, porque aí não estraga o rim, aí tem que tomar o do... Então, vai acontecendo esse ciclo aí. Então, fala com o psiquiatra. Fala, amiga, é o seguinte. Realmente, não estou mais com sintomas depressivos. Não tenho vontade nenhuma de enhanhar. E aí, isso tá começando a afetar o relacionamento. Porque vai afetar. Em algum momento, essa água bate na bunda. E aí, conversa. Porque o médico, ele consegue fazer adaptação de medicação. Ele consegue, ali também, fazer um estímulo de testosterona. Seja pro homem, seja pra mulher. Então, isso daí é altamente tratável. Tanto na parte da medicação, e volto a falar, os exercícios também ajudam. Entendi. Eu sei que eu bato nessa tecla do exercício. Mas é porque funciona, cara. Funciona de verdade. O pessoal pediu aqui também pra você comentar um vídeo seu que fala assim, esse hábito causa impotência. Ai, agora como é que eu vou lembrar de título de vídeo, minha gente? É que pornografia, né? Não faça a menor ideia. Eu já gravei quase mil vídeos pro meu... Sério? Mil vídeos pro meu... Eu tô com novecentos e tanto aí. Assiste o vídeo, caralho! Ou então fala aí qual é o assunto que eu falei, como é que eu vou me um vídeo gravado, pô. Manda aí, manda aí. Aqui foi. Se foi alguém que perguntou isso, é só o cara falar o que que é. Falar o que que é. Mas eu tava vendo os títulos do seu vídeo, tem muito, né? Muito vídeo aqui. Tem que ter novecentos e tantos vídeos aí. Faça a mulher gozar em 60 segundos com esse movimento. É, é... Tumblr, né, querido? É. Mas, pô, não. Mas tem um negócio que funciona. Me fala, pelo amor de Deus, ô Katia. Mas não é humano. É mesmo? É o tal do sugador clitoriano. Já ouvi falar. Pelo amor de Deus. Aquilo ali... Mas é pra mulher usar sozinha? Ah, sozinha, acompanhada. Do jeito que ela... É um negócio que... É a escova de dente lá. Exato. Pô, pronto. Tem a mesma função. Olha, amiga, aquilo ali. A mulher não pode passar pela vida, viu, Fabi? Só larguei aqui no ar, sem experimentar... Fica aí, né? Não, gente. É mesmo. Sem experimentar um sugador clitoriano. Nossa senhora. É um negócio assim que ele... Ó, hum... Não tem língua que seja igual. Não, não tem. E isso é uma coisa legal a respeito da sexualidade. Por quê? Nenhum homem consegue vibrar em 12 velocidades diferentes ali, entendeu? E aí tem muita gente que fica com medo assim... Ah, mas aí se eu começar a usar um vibrador, eu vou ficar viciada no vibrador? Ou não vou ter mais prazer com... Gente, não tem como comparar uma coisa... O vibrador não beija na boca, não fala eu te amo, não te xinga, não faz os negócios diferentes, sabe? Ah, fazer só aquele negócio ali que você... E aí se você associa as duas coisas... Nossa, mas que maravilhoso. Você falou de sugador. Qual é uma dica principal pro cara fazer sexo oral na mulher? Você falou de não fazer... Não fazer a língua... A língua nervosa. É rítmico? É mudar o ritmo? Não. É exatamente o contrário. Não é ritmo. É não mudar o ritmo. Ah, não mudar o ritmo? Por quê? Vai ter uma hora que ele vai acertar. Vai testando movimentos diferentes... É, vai lá, tal. Chupadinhas diferentes ali. Na hora que a mulher... Ela vai dizer. Ela vai manifestar. Porque na hora que acerta, dá um trem no corpo da gente. Entendi. A gente faz isso? Mantém. Aí. Acertou, mantém. Segura. A gente tem uma manifestação. Aí nessa hora o infeliz... Muda. Pensa. Não, tá bom, né? Mas pode melhorar. Não pode. Não pode. Só mantém. E só repete. Até que hora? Foda-se. Até a hora que a sua linha cai... E calma lá. A mandíbula... Foda-se. Foco. Olha, tem uma coisa que o homem tem de capacidade que eu invejo. De verdade. Essa eu invejo. Que é a capacidade de foco. Nenhuma mulher tem a habilidade de foco que o homem tem. E isso é também fisiológico. Mas do foco... Foco. O homem, quando ele fala que ele vai fazer uma coisa... Ah, tá. Ele faz uma coisa. É por isso que a gente até brinca. Que o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez e a mulher faz um monte. Vai dar ré e abaixa o volume do carro. Com certeza. Beleza. Nenhum homem dá conta de estacionar um carro, cantar, conversar. Eu falo assim, você quer ver se o homem é menor? Que ele estiver estacionando o carro, pergunta o CPF dele. Ah, ah. Ele não dá conta, mano. Ele não dá conta. Entendeu? É uma coisa de cada vez. O cérebro do homem, ele é muito processual. Em alguns momentos, isso é uma vantagem. Na hora do sexo. Mano, a casa pode estar caindo. O menino pode estar gritando. O prédio pode estar ligando a escada de incêndio. Tá acabando o foco. Ele quer foco, 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 foco. Ele começou, ele vai terminar aquele negócio ali. Foco. A mulher, ela não tem isso. Ela pensa em zilhões de coisas ao mesmo tempo. Zilhões de coisas. Inclusive na hora do sexo. Ah, é? Inclusive na hora do sexo. Meu amigo, você não tá entendendo cabeça de mulher. Eu dou uma explicação pré-histórica. Pra gente entender. Quando o homem, a gente tava lá na época das cavernas. O homem, ele tinha uma função. Caça, caverna. Caça, caverna. Caça, caverna. Ele descobriu uma lagoa de jacaré ali. Você pode ter certeza que todo dia ele vai na lagoa do jacaré. Ele já aprendeu aquele caminho. Então o homem, ele é focado. O homem, ele tem uma visão periférica de 120 graus. A visão da mulher, ela consegue chegar até 170 graus. Ah, é? A gente enxerga muito mais aqui. Porque por isso que na hora que passa a gostosa, vocês viram a cabeça. Na hora que o gostoso passa do nosso lado, a gente continua olhando pra frente e vendo ele todinho aqui do lado. Rapaz do céu. A natureza, ela é incrível. Nossa. A natureza é maravilhosa. Então o homem, ele foi treinado pra ter essa capacidade de foco. A mulher tinha que fazer o que? Ela ficava lá na caverna dela. Ela tinha que cuidar das criancinhas. Não podia deixar os dinossauros comer as criancinhas ali. Entendeu? Aí foca na porra do fogo. Porque não tinha fósforo naquela. Ó, te trouxe um fósforo aí. Não tinha fósforo naquela época. Tinha que vão aplicar as pedrinhas aqui. Aí falou assim, é melhor cuidar do fogo. Eram as mulheres que vigiavam o fogo. Porque se apagasse, demorava a fazer de novo. Então tinha que alimentar o fogo. Não sei o quê. Aí eu ainda falo bem assim, aquele negócio de pintura rupestre. Certeza que aquele ali foi uma mulher. Ela tava na caverna entediada. Não tinha porra nenhuma. Falou, vamos pintar essa merda aqui. Entendeu? E aí o povo fica falando, o homem das cavernas. Mentira, aquilo foi a mulher das cavernas que pintou aquilo ali. Se fosse o homem das cavernas, tinha um monte de rola desenhado. Era só isso, entendeu? Aquilo ali foi a mulher das cavernas que desenhou aquele negócio ali. Aí ela olhou pra caverna da vizinha um dia. Falou bem assim, nossa, mas meu marido só sabe trazer carne de crocodilo, crocodilo, crocodilo. Ela olhou pra caverna da vizinha. Tinha uma carne de cobra. Ela falou, acho que eu vou lá. E ela foi lá, falou, vizinha, tô na minha caverna, não tem uma carne de cobra aqui na sua vizinha, tem isso. E aí elas começaram a conversar. Tão falando até hoje aquelas duas, entendeu? Porque o bicho que fala é mulher. Mas foco não tem. Então o cérebro feminino, até fisiologicamente falando, a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. No meinho a gente tem um negócio que se chama corpo caloso. O corpo caloso feminino, ele é mais denso, ele tem mais conexões nervosas do que o masculino. Porque a mulher, ela faz mais conexões, ela pensa em mais coisas do que o homem ao mesmo tempo. Aí é a hora que eu falo da desvantagem. Na hora do sexo, a vantagem de ser focado é incrível. Na hora do sexo, pra mulher pensar em muitas coisas, é terrível. Porque é assim, ó. Fabi, não me deixa mentir. A gente tá focado, amigo. A gente quer fazer o negócio. A gente tá determinado. Aí a gente começa. Taca, 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 taca. Do nada. Do nada vem um pensamento assim na nossa cabeça, ó. Arroz. Hã? Será que eu botei o arroz na geladeira? Juro pra você. É assim, ó. Aleatóriuzão. Arroz. Aliás, não é não, Fabi? Mas vem assim. Não, é sério. É verdade. É tipo... E daí você tem que se concentrar muito. Aí vem alguma coisa assim. Você fala, caramba, me desconcentrei. Volta, volta pro foco. Aí você volta aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Boleto. Será que eu paguei? Aí você volta aqui pro foco. Criança, será que... Então a cabeça, ela vai. Vai e volta. Ela vai e volta. Então é difícil manter aquela concentração. E aí eu volto pra explicação do orgasmo que eu não dei até agora. Mas que eu cheguei nela aqui, finalmente. O porquê que acontece? Porque tem uma teoria que é a teoria das aportas. Como que ela... Aportas. Aportas. Isso. O que que acontece? Quando o seu filho, ele vem ali, bate com a testa na parede, na alguma coisa. O que que a gente coloca na hora que ele dá uma pancadinha logo em cima? Primeira coisa que a gente bota. Bota gelo. É. Todo mundo bota gelo. É. Lembra que na época da nossa época era faca, lembra? É. Sabe porquê que era faca? Não. Porque era um metal frio que tinha. Não tinha geladeira nas casas das vó. É por isso. A faca que fica cruzando, cruzando, não tem nada a ver. Mas a faca é porque era um metal e o metal é frio. Hoje a gente bota gelo na testa do moleque aí. Tá. Por quê? Lembra que a informação vai e a informação volta? A informação de dor, ela vai por um lugar. E quando ela chega ali na medula, ela só tem um caminho pra poder subir. Toda a informação que vai, ocupa um caminho. Então é como se fosse um túnel. Tá vindo a informação do orgasmo. Pá, pá, pá. Só que a informação do frio, do gelo, ela é mais rápida do que a informação, qualquer uma outra informação que esteja chegando. A informação da dor. Tô falando da dor. Tá vindo a informação da dor, tá doendo, tá doendo, a gente bota do gelo. Ela é mais mielinizada. Então ela é mais rápida. Ela passa na frente. Na hora que o gelo passa, a informação do frio, a informação da dor para de ocupar aquela via aferente ali. Então a informação da dor para. Por isso que quando a gente bota o gelo, para de doer. Entendi. É como se fosse um túnel, não dá pra passar dois carros de uma vez só. Só passa um carro na via de cada vez. Ou passa a dor, ou passa o frio. Então vai passar o frio, não vai passar a dor. O orgasmo é do mesmo jeito. Tá vindo a informação do orgasmo gostosa aqui, ó. Só tem uma via de mão única. Tá vindo a informação do orgasmo. Eita, hoje, que delícia, que delícia. Só que aí do nada a gente pensa na porra do arroz. Passou na frente. Aí o coitado do orgasmo fica pra trás. Qualquer coisa que ocupe a nossa mente atrapalha o orgasmo. Uma ansiedade, um nervosismo, um será que vai doer, um ai ele tá me achando que eu sou feia. Um pensamento de é o boleto, é o não sei o que. Tudo isso atrapalha o orgasmo. Por quê? Porque ocupa as vias neurais ali. Então, quando for transar, mulherada, foca no que tá acontecendo. Não dura a noite inteira. Não, esse negócio de fazer amor a noite inteira é coisa de sertanejo. Não, vida real. Vamos colocar música. Vida real ali, ó. Foca nas sensações. A psicologia positiva, eu tenho uma pós em psicologia positiva. A psicologia positiva, ela traz pra gente uma prática que se chama savoring. O savoring é o saborear, é o experimentar, é o estado de presença. Presença. Melhor coisa que a gente pode fazer no nosso sexo é estado de presença. Então, a mente saiu, volta. Presta atenção no barulho que tá fazendo. Na respiração do outro, sente o cheiro do que é que tá acontecendo. O pensamento saiu, volta pro presente. Não dura uma hora, não dura duas horas, não dura a noite inteira. Relação sexual aqui do brasileiro, eu até brinco, né? Eu falo assim, a gente olha aqui no relógio e fala, não, é meia noite. Aí você fala, nossa, hoje a gente vai arrasar. Aí você começa, taca, 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 taca. Aí vai, 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 vai. Daqui a pouco caem aqueles dois corpos exaustos, assim, um pra cada lado. Na hora que você olha no relógio, você fala, não, agora deu meia noite e meia. Certeza, meia hora de rolo aqui, meia hora. Você olha no relógio, é meia noite e doze. Meia noite e treze. O tempo passa de maneira diferente. É diferente, não dura a noite inteira. Então vamos lá, uma relação sexual que dure 15, 20 minutos. São 20 minutos só do nosso dia que você tem que estar focada naquilo ali. E é pra ser bom, é pra ser gostoso, é pra ser prazeroso. E a sensação depois, até pra dormir é bom. Nossa, é maravilhoso, gente. É delicioso. Então por que se privar de algo que é tão bom e tão gostoso? Exato, exato. Não tem porquê. Pô, Cátia, obrigado demais pelo papo. Foi demais aí, né? Fabi, alguma dúvida aí? Não, tô experta. Hoje tem. Hoje tem, né? Eita! Vai pensar no arroz ou não? Não, sem arroz, sem arroz. Vai pensar, não, convidado na semana. Não liguei pra ele, né? Tá lá no meio do século e fala, caramba, tem que ligar pro convidado de amanhã. Meu Deus. Pera, que eu tenho que mandar aqui a mensagem. E eu mandando pra Fabi. Fabi, confirmou. E ela, pera, agora não tá, tô escomando os dentes. Obrigado demais, então, Cátia. Mas você não está livre? Porque eu sempre termino o papo com três perguntas e contigo não vai ser diferente. A primeira é o seguinte. A gente falou da sua carreira, da sua história de vida e olhando pra trás, Cátia, qual que você pode colocar como o pior momento da tua vida, um momento mais difícil ou um ponto baixo, assim? Eu já falei, né? Esse momento onde eu perdi meu pai. Ah, verdade. Me divorciei de um relacionamento extremamente abusivo e me vi desempregada com duas crianças ali pra alimentar, pra sustentar, meu amigo. Foi assim, foi difícil. Eu falo assim, eu nunca passei fome com os meus filhos porque a gente ia, coincidentemente, almoçar na casa da minha mãe e jantar na casa da minha mãe. Mas eu já cheguei a não ter dois reais pra poder, na época que um leite era dois reais, pra poder comprar um leito de leite pra um filho. E eu consigo viver de ovo. Uma criança de quatro anos, de cinco anos, não tem como. Então, assim, já pedi muito leite pra vizinha pra poder fazer uma mamadeira e meus filhos não irem dormir de... É... Então, assim, já passamos por isso daí, mas passamos. E hoje é uma história muito bonita que meus filhos, assim, eles são crianças que hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição melhor, mas eles são meninos muito simples, muito humildes, muito tranquilos, entendeu? Porque a gente sabe o que é falta. Deus me livre, né? Então, esse foi um momento bem difícil, de muito aprendizado. E cria uma casca, né? É, cria uma casca. E leva a gente pra vida, né? Exato, exato. A segunda pergunta tem a ver com morte. A gente vai morrer um dia, Kátia. Vai demorar muito tempo. Tomara. Vai demorar. Estamos torcendo pra isso. E esse vídeo vai ficar pra sempre na internet, assim como todos os seus. E pra quem voltar daqui a 326 anos, pra querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Meu epitáfio? É. Deu tudo certo. Mas deu de... Não, deu tudo certo. Eu tô viva. O lema da minha vida é, vai dar tudo certo. Independente da situação que eu esteja passando, tá difícil, tá isso, tá aquilo, tá... Vai dar certo. Se ainda não deu certo... Pode não ser do jeito que você queria, mas vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque eu ainda não fiz o suficiente pra poder fazer dar certo. O que é que eu tô fazendo de errado que ainda não deu certo? Tudo na vida passa. A nossa vida é cíclica. A nossa vida é só a gente olhar pra natureza. O dia amanhece, o dia anoitece. A gente tem quatro estações. A nossa vida é da mesma forma. Não dá pra você tá surfando na crista da onda sempre. Mas você também não vai passar o resto da vida na merda. Então a gente vai viver andando. Então eu sempre digo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então no meu epitáfio vai tá lá. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, faz uma pergunta aí, deixa pro pessoal alguma dúvida que você tenha. Essa da dúvida eu acho interessante. Eu tenho várias dúvidas. Faz parte, né? Como será que são os povos, os outros mundos? Quantos mundos habitados existem além da gente? Ah, mas tu acha mesmo que o Criador ia criar um monte de planeta, um monte de universo pra botar só nós? Fizemos um episódio aqui sobre ufologia também. A gente ficou discutindo essas coisas, certo? Só nós. É uma pretensão muito grande achar que só tem a gente num universo inteiro. É que os caras tão observando a gente falar, ainda não tá na hora de ir, mas uma hora eles vêm aqui. É, eles ainda não têm evolução pra receber a gente ali, assim. Mas eu acho que devem ter seres em diversos planetas aí, em diversos de todas as formas. Como é que será que deve ser? Ordem sexual na testa. Imagina, você transar com a cabeça aqui, ó. Aqui no cotovelo, esfregando. Será que eles transam? Como será que eles se reproduzem? Ah, deve ser muito sem graça. Se for mental, eu quero viver reencarnando na Terra. Já pensou. A pessoa disse, nossa, vou gozar. E eu gozei, pronto. Tem um filme do Stallone bem antigo. É, eu sei. Tu lembra desse? Que eles botavam um capacete aqui pra transar mentalmente, velho? Não podia falar palavrão. Não podia. Tinha um monte de... É o Juiz Dredd. Não é? É, ele fez a primeira versão com a... Não, mas esse filme que ela tá falando não é Juiz Dredd, não. Eu sei qual que é. É que ele vai... Você falou de Stallone, não é? É, não é o Stallone? É o Stallone, velho. Você tá confundindo com outro. Ele é um punhinho fiado. É, que ele fala palavrão e sai uma mutinha na rua. Uma mutinha na rua. É. Não, mas eu falei, nossa, que vida chata. Não, e o pior é que aquilo ali já tá acontecendo. Que a galera criou uns capacetes de realidade virtual. Que você transa com capacete aqui, mano. Você escolhe a pessoa do jeito que você quer. Aí você vai querer a vida real. Olha pra você ver. Tô fora, tô fora. É, não, também. Eu sou das antigas. Eu também. A gente é da Barça. Exato. Obrigado demais, então. Obrigado, Lene. Obrigado, Fabi, pela ajuda hoje. E você que chegou até o final desse vídeo aqui, já dá like, né? Curte esse vídeo. Fala do teu livro hoje. Meu livro, esqueci de falar. Aqui estou lançando meu livro. O link também deixa aí na descrição, no chat. É uma campanha de financiamento coletivo. Um livro que eu escrevia um projeto muito antigo. E agora tá aí pro financiamento coletivo. Já bater uma meta. E a ideia agora é bater outras metas pra ter um livro melhor. Logos do Apocalipse. Exato. Olha, Apocalipse é o fim. Como é que vai ser depois do fim? O que acontece depois do fim? Será que esse trem vai acabar? Não vai acabar? Vai acabar como? Tem que acabar. Uma hora acaba. Ah, mas vai acabar bom? Vai acabar bem e a gente vai pra outro lugar, espero. É isso aí. Pronto. Aí quando chegar lá, essa é a minha dúvida. Qual é que a gente vai? Não sei. Vamos viver de quê? De luz? Será que a gente vai comer? Vai ter... Ai, meu sonho. Pode acabar tudo, mas não acaba esse trem bom. Menos essa parte. Ah, não. Tira os boletos. Vai pensar... Puta, vida sem boleto. Será que existe um lugar sem boleto? Nossa. Imagina. Não, deve ser bom. Cara, que bom. As pessoas trabalhando pra trocar coisas boas, pra se ajudarem, entendeu? Aí a pessoa fala, pagou o boleto, fala, o que que é isso? O que é boleto? O que é boleto? Né? Nossa, essa é a vida... É aí. E transar. O paraíso é isso. Transar, não ter boleto. Imagina. Porra. Então, obrigado, gente. Dá like nesse vídeo, torne-se membro. E se você chegou até o final desse vídeo, escreva, já deu certo. Entendeu? Que a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.